Música Boa tarde a todos, com muita alegria vamos dar início a 45ª sessão Cumprimentar o público presente, toda a imprensa, os senhores vereadores, aos funcionários desta casa Ao pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelo Facebook Solicitar ao senhor secretário, nobre vereador Daniel Matias Que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início aos trabalhos nesta tarde Atenção senhores vereadores para a chamada Vereador Alex da Academia Vereador Alex na mesa presente, vereador Tony Olo Vereador presente, vereadora Ana Paula Vereadora presente, vereador Batista Comunidade Vereador Cláudio da Alocadora Vereador presente, vereador Daniel Matias presente Vereador doutor Lindoso, vereadora Lúcia da Saúde Vereador De Paula Vereador Jair Assaf Vereador Ricardo Silva Vereador presente, vereador Rogério Santos Vereador Josias da Juco Vereador professor Mário Luiz Vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereadora doutora Régia Vereador Didi Vereador presente, vereador Ribamar A presidência presente, vereador Tinha de Ferreira Vereador Nida Pizzaria Atenção senhores vereadores para a segunda chamada Vereador Batista Comunidade Vereador Doutor Lindoso Vereadora Lúcia da Saúde Vereador De Paula Vereador Jair Assaf Vereador Rogério Santos Vereador presente, vereador José da Juco Vereador professor Mário Luiz Vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereadora doutora Régia Vereador Tinha de Ferreira Vereador Nida Pizzaria E vereador Nida Pizzaria Senhor presidente, nove vereadores presentes Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho Está em discussão a ata da sessão anterior Não havendo quem queira discutir, está aprovado Solicitar ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria a ser lida no expediente Projeto de lei número 113 de 2019, de autoria da Prefeitura do município de Osasco Dispõe sobre a denominação da creche José Toniolo Neto, localizada no Jardim Conceição Projeto de lei número 114 de 2019, também da Prefeitura do município de Osasco Dispõe sobre a denominação da Viela Anastácio Sobrinho da Costa, no bairro do Veloso Projeto de resolução número 12 de 2019, de autoria do nove vereador Josias da Juco Institui a honraria força de segurança de destaque no município de Osasco e da outras providências O ofício DATL número 79 de 2019, informa a sanção da lei número 4.987 de 26 de agosto de 2019 Que institui no calendário oficial do município de Osasco o dia de celebrações pelos anos de restauração Do estado lituano de 1918 e da outras providências de autoria do nove vereador Jefferson Ricardo da Silva O ofício DATL número 80 de 2019, informa a sanção da lei complementar número 365 de 29 de agosto de 2019 Que dispõe sobre a revisão do padrão de vencimento dos cargos públicos de provimento efetivo das funções Dos empregos públicos dos agentes de trânsito e das outras providências de autoria do executivo Projeto de lei número 112 de 2019, de autoria do nove vereador Josias da Juco Institui a campanha Setembro Amarelo e o dia municipal de prevenção ao suicídio no calendário oficial do município de Osasco Projeto de decreto legislativo número 29 de 2019, de autoria do nove vereador Ralph Silva Que dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao conservatório musical Vila Lobos Sr. Presidente, faremos a leitura das indicações dos nobres vereadores Indicações da nova vereadora Ana Paula Rossi Indicação de número 16.423 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Costa e Silva A altura do número 312 no Helena Maria Indicação de número 16.400 de 2019, indica serviço de instalação de redutor de velocidade na rua General Bittencourt, altura do número 255 no centro Indicação de número 16.433 de 2019, indica serviço de pintura de faixa de pedestre na Avenida Bandeirantes com a Avenida Getúlio Vargas, altura do número 514 no Jardim Aliança Indicações do nove vereador Batista Comunidade Indicação de número 16.157 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na Avenida José Zanardo A altura do número 414 no Santa Fé Indicação de número 16.149 de 2019, indica serviço de retirada de entulho na rua Luísa Rocinha Tirola A altura do número 72 na Vila Menk Indicação de número 16.147 de 2019, indica serviço de troca de tampa de IBL na rua Granada A altura do número 498 no Mutinga Indicações do nove vereador Cláudio da Alocadora Indicação de número 16.328 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Maria José Freire A altura do número 31 no Baronesa Indicação de número 16.399 de 2019, indica serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Iroge e Cote A altura do número 80 e na sua demais extensão A indicação de número 16.325 de 2019, indica serviço de retirada de entulho na rua Padre Caçabian Altura do número 461 no Baronesa Indicações do nove vereador De Paula Indicação de número 16.240 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Elias Zanluti próximo ao número 106 na Vila Osasco Indicação de número 16.481 de 2019, indica serviço de limpeza e varrição de rua na Avenida Novo Osasco em toda a sua extensão Indicação de número 16.313 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Pedro Araújo Lima A altura do número 261 no Cipava Indicações do vereador Daniel Matias Indicação de número 16.227 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Manuel de Carvalho A altura do número 196 no Cipava Indicação de número 16.229 de 2019, indica serviço de retirada de entulho na Avenida Benedito Lopes da Silva A altura do número 721, também no Jardim Cipava Indicação de número 16.441, indica ao prefeito que determina o setor competente estudo de viabilidade técnica para liberação de estacionamento aos lados das ruas Lázaro Suave A altura do número 273 na Cite Bussocaba Indicações do nove vereador Alessandro Lindoso Indicação de número 16.122 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Arminda Berengera A altura do número 273 no Pestana Indicação de número 16.145 de 2019, indica serviço de poda de árvore na rua Professora Adelaide no Munhoz Júnior, altura do número 590 Indicação da nova vereadora Doutora Regia Indicação de número 16.254 de 2019, indica serviço de implantação de área de lazer na área localizada à Avenida dos Bandeirantes, altura do número 331 no Jardim Aliança Indicações do nove vereador Jair Assaf Indicação de número 15.223 de 2019, indica serviço de revitalização de praça na rua Antônio Mazzoni, altura do... no... no centro Indicação de número 15.218 de 2019, indica serviço de implantação de lâmpada de LED na rua Antônio Mazzoni, também no centro Indicação de número 15.228 de 2019, indica serviço de implantação de lâmpada de LED na Avenida das Flores, no Jardim das Flores Indicações da nova vereadora Lúcia da Saúde Indicação de número 16.167 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua São Vicente de Paulo altura do número 178 no Jaguaribe Indicação de número 16.163 de 2019, indica serviço de poda de árvore na rua Angatuba, altura do número 240 no Rochidale Indicação de número 16.137 de 2019, indica serviço de limpeza e varrição de rua na Viela Acácia Branca, altura do número 33 no Rochidale Indicações da nova vereadora Nida Pizzaria Indicação de número 16.143 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Leia Maria Ximendes, no Jardim Padroeira Indicação de número 16.467 de 2019, indica serviço que ao senhor prefeito que determina o setor competente e reforma na rua Desembargador Décio Mendes Pereira, altura do número 145 no Bandeiras Indicações da nova vereadora Pelé da Cândida Indicação de número 16.493 de 2019, indica serviço de limpeza e capinação na rua Jaspe, entre os números 95 e 40 no Jardim Mutinga Indicações do novo vereador Professor Mário Indicação de número 16.406 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Ayanguera, altura do número 60 no Piratininga Indicação de número 16.408 de 2019, indica serviço de poda de árvore na Avenida Edmundo Amaral, altura do número 190 Indicação de número 16.437 de 2019, indica serviço de retirada de entulho na rua Cacique Tibiriçá, altura do número 223 no Piratininga Indicações do novo vereador Ralph Indicação de número 16.322 de 2019, indica o senhor prefeito que determina o setor competente que institua no âmbito do município de Osasco a lei de incentivo fiscal para realizações de projetos culturais Indicação de número 16.462 de 2019, indica serviço de construção de passarela na Avenida Visconde, Nova Granada, altura do número 3.571 no Jaguaribe Indicação de número 16.456 de 2019, indica serviço de recapeamento asfáltico na Travessa Emília Faria Franca, no Pestana Indicação de número 16.455 de 2019, indica serviço de limpeza e capinação na rua João Antônio Simões, Praça de Esporte João Caracho na Vila Osasco Indicações do novo vereador Ricardo Silva Indica serviço de poda de árvore na rua Vitória altura do número 10 no Rochidale Indicação de número 16.435 de 2019, indica serviço de remoção de veículo na rua G. Alves de Medeiros, altura do número 52 no Santa Maria Indicação de número 16.440, indica serviço de implantação de placa de proibido estacionar na rua G. Alves de Medeiros, altura do número 52 ao 104 no Santa Maria Indicações do novo vereador Tinha de Ferreira Indicação de número 16.337 de 2019, indica serviço de recapeamento asfáltico na rua Vita Antônio no Jardim... Vita Antônio da Abril, na Vila Menck Indicação de número 16.389 de 2019, indica serviço de reforma de sarjetão de sarjetão na rua Carlos Alberto Rossato, altura do número 111 no Mutinga Indicação de número 16.370 de 2019, indica serviço de limpeza de praça na rua Alemanha, também no Jardim Mutinga São essas as indicações dos nobres vereadores, senhor presidente Obrigado, nobre secretário Solicitar a vossa excelência que faça a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação da matéria da sessão do expediente Atenção, senhores vereadores, para a chamada Vereador Alex da Academia Vereador Tony Olo Vereador presente, vereadora Ana Paula Vereadora presente, vereador Batista Comunidade Vereador presente, vereador Cláudio da Locadora Vereador presente, vereador Daniel Matias presente Vereador Doutor Lindoso Vereadora Lúcia da Saúde Vereador De Paula Vereador Jair Assaf Vereador Ricardo Silva Vereador presente, vereador Rogério Santos Vereador presente, vereador Josias da Juco Vereador presente, vereador professor Mário Luiz Vereador presente, vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereadora Doutora Régia Vereadora presente, vereador Didi Vereador Ribamar A presidência presente, vereador Tinha de Ferreira Vereador Nida Pizzaria Vereador Alex da Academia Vereador presente Sr. Presidente, 12 vereadores presentes Havendo número regimental, solicito ao seu secretário que proceda a leitura do primeiro item a ser discutido na matéria de votação do expediente Eu queria cumprimentar a vossa excelência em meu nome e em nome dos meus colegas vereadores Desejar um bom retorno a essa casa Vossa excelência que esteve afastado aí por questões de saúde E teve uma pronta recuperação, o senhor retornou a essa casa Então eu quero desejar sucesso para que vossa excelência continue os trabalhos dessa presidência E não deixar de agradecer também ao vereador Alex que também substituiu a vossa excelência durante esses dias que vossa excelência precisou ficar afastado Obrigado novo vereador, graças a Deus passei por um processo cirúrgico Mas a minha recuperação, graças ao bom Deus, foi um sucesso E não poderia de agradecer a vossa excelência e a todos os vereadores amigos que torceram pela nossa recuperação E agradecer também ao vereador Alex que é o vice-presidente que assumiu a presidência interinamente E que fez um papel aqui com maestria, conduzindo os trabalhos aqui com vossas excelências Para que o bom andamento da cidade não parasse Então estou muito feliz e me recuperando aqui cada dia melhor Com certeza com a torcida dos amigos, das pessoas que gostam da gente Então é um motivo de muita alegria e deixar bem um registro aqui Alex Obrigado por fazer os trabalhos aqui, fazer o bom andamento da casa como vossa excelência fez Agradecer ao secretário, Tony Olo, todos os vereadores amigos aqui Então agora é luta e fazer a cidade avançar, se Deus quiser Requerimento número 147, 2019 de autoria do novo vereador Tinha de Ferreira, vereador ausente, senhor presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Requerimento de número 152, 2019 de autoria do novo vereador Tinha, vereador ausente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Estou vendo aqui, secretário, o sempre vereador Altair da padaria Convidar vossa excelência para compor aqui a meta com a gente, Altair É uma honra aqui Pedir para o vereador líder do prefeito receber o Altair aqui Continua em discussão a moção de repúdio número 284, 2019 de autoria do novo vereador Tinha, vereador ausente, senhor presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Moção de aplauso número 274, 2019 de autoria do novo vereador Pelé da Cândida, vereador ausente, senhor presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Moção de repúdio número 285, 2019 de autoria do novo vereador Tinha, vereador ausente, presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Moção de esclarecimento número 289, 2019 de autoria do novo vereador Tinha, vereador ausente, senhor presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Moção de esclarecimento número 291, 2019 de autoria do novo vereador Tinha, vereador ausente, senhor presidente Pela ausência do autor será pautado na próxima sessão Moção de esclarecimento número 292, presidente Os próximos itens seguem de autoria do novo vereador Tinha, nós estamos no item 6, o item 7 O item 8 são de autoria do novo vereador e o vereador ausente, senhor presidente Serão pautados na próxima sessão Pela ausência do autor Presidente, não há mais matérias a serem votadas no expediente Não havendo mais matérias a ser votadas no expediente, passaremos para os oradores do dia Com a palavra o nobre vereador Alex da Academia Vossa excelência dispõe de 5 minutos, vereador Alex Boa tarde a todos Boa tarde a quem nos assiste aqui em casa, pela TV, pela internet Boa tarde aos meus pares E uma boa tarde especial ao presidente Ribamar O qual quero agradecer Por ter nos deixado, no caso me deixado, assumir interinamente a presidência por 15 dias Sentir um pouco o quanto é árdua esta função de presidente E quero dizer que, após esses 15 dias, reconheço ainda mais o belíssimo trabalho que vossa excelência tem feito por esta casa Fazendo por esta casa, faz isso pelos nossos munícipes Nobre vereadores Nós temos, nesses últimos meses Nobre vereador Cláudio da Locadora Focado principalmente na mobilidade urbana E aí eu quero citar um problema que nós temos na região sul Mais precisamente no final da Transversal Sul, onde é a ligação a Transversal Sul com a Avenida Sara Veloso Bem embaixo da ponte ali do Rodanel Onde liga conjunto dos Metalúrgicos e a Estrada das Rosas Nós temos um gargalo por conta de um terreno que avançou a área pública E nós não conseguimos fazer duplicação da Avenida Transversal Sul naquele final E, graças a Deus, por conta de problemas, principalmente de assoreamento do rio naquela ponta Vai ser possível agora fazer ali o alargamento daquela rua Ou fazer com que ela fique em duas mãos Para evitar esse gargalo e o transo que é causado por conta desse terreno que tem avançado ali Então, eu gostaria de inicialmente parabenizar o secretário Lá, o que lá esteve presente, junto com a Defesa Civil E eles estão preparando para que seja feita uma obra logo mais naquela região Para que a gente possa tirar todo aquele trânsito local Hoje também se inicia Dá-se o pontapé inicial Em reforma de algumas quadras naquela nossa região Ali na Veneza tem duas quadras Onde vão receber a revitalização Junto com essa revitalização vai entrar também grama sintética Que é importante para a comunidade local Hoje nós sabemos que Hoje, se não sempre, o esporte sempre foi a janela Para a saída e para a retirada da juventude Da droga e do mau caminho Então, há-se a necessidade de investir principalmente Nas áreas mais carentes e no esporte E principalmente esporte que vem atender a nossa juventude Para que a gente possa ter uma juventude ativa Principalmente com a cabeça ocupada Fazendo algo de bom Para que eles não possam se ingressar no caminho da criminalidade Então, parabenizar o prefeito Rogério Lins Que nesse momento está lá na Veneza Fazendo o lançamento, o novo vereador Altair da Padaria Fazendo o lançamento do início dessas obras lá E aí, a população A população fica grata quanto a essas pequenas obras Novo vereador Rogério Porque são elas que fazem com que O bairro e a comunidade Se sinta atendida pelo poder público Eu tenho falado aqui, já por inúmeras vezes Que grandes obras, elas se fazem necessárias Em qualquer âmbito público Mas as pequenas obras, elas não podem ficar de fora Principalmente essas obras que estão acontecendo Vindo junto com o mutirão Amor por Osasco Nós temos recebido algumas críticas Com relação ao mutirão Amor por Osasco Mas não se enxerga a necessidade Que nós temos de fazer esse mutirão Porque é através dele que a gente faz A zeladoria da cidade É através dele que nós atendemos Diretamente na porta do munícipe E através desses mutirão Que nós mostramos para a nossa população Que o bairro dela Que a rua dela, que a sua calçada Ela tem O poder público também tem um olhar Voltado para elas Então, esse O Amor por Osasco O mutirão Amor por Osasco Aconteceu em inúmeros pontos da nossa cidade Mais recentemente agora no Jardim Santo Antônio E a população recebe, nobre vereadores Com muita satisfação Porque sabe Que da necessidade que nós temos de melhoria E eu tenho falado aqui Por inúmeras vezes Que nós devemos dar atenção Principalmente nas áreas mais carentes É por lá que nós temos que começar É ali que é o começo da atenção Para a população Quando nós investimos Em melhoria Para o nosso munícipe Nós não podemos só pensar Em fazer grandes obras Mas, principalmente Atender a necessidade na ponta E é nesses mutirãos Que verdadeiramente Isso está acontecendo Então, eu quero Mais uma vez É agradecer ao prefeito Rogério Lins, presidente E agradecer a todas as secretarias Que, direta e indiretamente São empenhadas E fazem parte desse mutirão Amor por Osasco É torço que, logo mais Esse mutirão possa fazer um novo ciclo Ou seja, está voltando Já nos primeiros bairros Que aconteceu As primeiras ações Para que possa fazer a manutenção Sempre Da nossa cidade E da zeladoria da nossa cidade Mas também Não podemos deixar De nos furtar A atender Não só nessa época Dos mutirões Mas sempre Quando precisar De uma manutenção E de uma zeladoria Para o nosso bairro Era essa a minha fala, presidente Obrigado Nobre vereador Alex da academia Com a palavra Questão de ordem, presidente Questão de ordem, nobre vereador Presidente Primeiramente Registrar minha presença Solicitar ao senhor secretário Que registre a presença Do nobre vereador Tinha de Ferreira Também aqui Desejar umas boas-vindas Que venha com muita saúde Para tocar essa casa Que pelo menos Nesse assento Dessa presidência Eu sei o que eu posso falar Nessa casa A democracia Vai reinar de novo aqui Pelo menos na questão de ordem O senhor entende Que o nobre vereador Pode falar na questão de ordem Então Espero o senhor De braço aberto E democracia Para a Câmara Municipal de Osasco Obrigado Nobre vereador Tinha A democracia É primordial Na nossa casa Com a palavra O nobre vereador Lindoso Vereador ausente Com a palavra O vereador Ralf Vereador ausente Com a palavra O nobre vereador Daniel Matias Boa tarde Boa tarde a todos Cumprimento O nobre vereador Ribamar Presidente dessa casa Com a palavra De boas-vindas É bom Recebê-lo novamente Para os trabalhos Cumprimentar Os nobres vereadores E hoje agradecer Aqui a presença Do Nobre vereador Altair Da padaria Que esteve aqui Nessa legislatura Fazendo parte dos trabalhos Nesta casa Que também Foi Eleito Nosso grupo Nosso partido E que agora Estamos Trabalhando Para que possamos Conduzir um novo trabalho E agora Quem sabe Um novo partido Para cumprimentar O público presente A pessoa Da Janaína Grande liderança Ali do Jardim Cipava Imprensa presente Aqueles que nos assistem Pela TV Pela TV Câmara Vira que fala um pouquinho Dos nossos trabalhos E Nós estamos discutindo Muito com o setor De obras E com o planejamento Da nossa cidade Principalmente Pela comissão De obras E administração Pública Temos feito Algumas Visitas Para poder Fiscalizar Algumas O andamento De algumas obras No nosso município Com a preocupação Do crescimento Desordenado Que tem acontecido Na nossa cidade E Ali na região Do Conceição Nós temos Uns empreendimentos Que estão Finalizando ali A construção E que vai Ser entregue E Teremos muitas famílias Que estarão Fazendo uso Daquele espaço E Nós estivemos Levantando Em um Em uma das contrapartidas Que foi proposta Para que um empreendimento Pudesse ser estabelecido Naquela região Nobre vereador Didi Estava previsto Que eles fizessem Um estudo técnico Para Através de um projeto De engenharia Para fazer a transposição Da rua Paranaense Para a rua Veneza E Que pudesse Ser feito o estudo Ser feito o projeto E ser executado Esse projeto Como contrapartida Da construção Daqueles prédios Da região Aqueles prédios Impactam diretamente A malha viária Da região Quem Frequenta ali Quem precisa passar Da região do Novo Osasco Para o Jardim Conceição Até mesmo Para a Olaria do Nino Sabe Da dificuldade Que hoje é Transitar naquela região Devido ao excesso De veículos Isso porque Grande parte Das moradias ali Ainda não foram entregues Então nós imaginamos Então nós imaginamos o caos Que vai ser naquela região Quando as moradias Forem entregues À população ali E esse projeto Foi previsto Dentro de uma contrapartida Porém até agora Não foi executado Na ocasião Chegaram a colocar Pelo que nós levantamos Na Secretaria de Obras Chegaram a colocar Fazer uma canalização Que obstruiu A passagem da água Que ocasionou Uma grande enchente Ali na região Da Olaria do Nino Que depois Fizeram nova abertura E a partir daí Não deram mais sequência Às obras Naquela região Nos próximos dias Ali na Rua Veneza Nós vamos ter A intervenção Do Poder Público Que vai fazer Uma revitalização Ali na praça Inclusive vai entregar Uma quadra De grama sintética Para a população Ali da região Mas nós aqui Estamos pedindo E já entramos Com essa solicitação Formal Para a Secretaria De Obras Para que possa Ser observada Essa contrapartida E que possa ser Executada Conforme Foi previsto No acordo Firmado junto A empresa E o Poder Público Então Tem a nossa cobrança E nós estamos Acompanhando Para que essa obra Aconteça ali na região Nós Também tivemos Na última Sexta-feira Juntamente Com o vereador Josias Aqui Numa reunião Ali no Cenearte Com Professores Com alunos Com a comissão De alunos De pais O comandante Também Da polícia Civil Da polícia militar Também estava conosco O presidente Do Compode Algumas pessoas Da diretoria Do conselho municipal De política Sobre drogas E a discussão Era o aumento Da população De rua Ali na região Central Também O aumento Do consumo De drogas O aumento Da prostituição E até mesmo Do consumo De bebida alcoólica Por parte dos alunos Então nós Fizemos essa discussão Com Com a polícia Com o conselho Já encaminhamos O ofício Às secretarias Para que possam Estar Acompanhando De perto Essa situação Só para concluir Presidente E inclusive A secretaria De fiscalização Do Secontru Para que pudesse Fiscalizar O comércio Ali na região Que a informação Que nós temos E a denúncia Que temos É que o comércio Está vendendo Bebida alcoólica Para menor Para criança E adolescente E nós sabemos Que é Proibido por lei Esse tipo de atividade Então Nós estamos trabalhando Essas foram Um pouco Das nossas Atividades E com certeza Osasco Tem muito A ganhar Com atividade Parlamentar Com o trabalho Como o nobre Vereador Josias Esteve acompanhando E a participação Das entidades Do poder público Dos vereadores Da polícia Eu com certeza Com o trabalho De todos nós Podemos dar respostas Mais Mais favoráveis À nossa população Muito obrigado 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 Nobre Vereador Daniel Matias Com a palavra Agora O nobre Vereador Ricardo Silva Questão de ordem Presidente Questão de ordem Seja bem-vindo À nossa casa Obrigado Que você tenha Um pronto Restabelecimento Obrigado Eu que passei Pelo mesmo procedimento Esse foi uma das melhores Que você fez Na sua vida Obrigado E que o nível Também tenha Um bom Restabelecimento Para registrar a presença Solicito ao senhor Secretário Que registre A presença Do novo Vereador Ralf Senhor presidente Quero aqui Dar as saudações Aqui Vossa excelência Nessa tarde Seja bem-vindo Fez falta Que a gente precisa Senhor presidente É que a gente consiga Manter nessa casa A democracia Sobretudo A educação E a postura Que às vezes Falta na relação Dos pares Com vossa Esse testemunho Lá dentro E eu não quis Ser deselegante E nem tentar Da mesma maneira Falar Porque acho que Tem necessidade De proceder De essa maneira Se a gente está aqui Na casa de leis Senhor presidente Nós estamos direto E constantemente Na rua Semana passada Nós tivemos aqui Algumas comunidades Já pontuando Algumas ações Do governo Aproveito aqui Senhor presidente Para enaltecer O trabalho Do prefeito Rogério Lins Que está fazendo Um mutirão Lá na Vila Zairosa e Rochidale Um bairro Que tem a sua carência Tem as suas demandas E também necessidade E eventualmente Vai estar também Mais próximo Ali na região Dos remédios E Marieta e São José E nós sabemos Que cada dia A nossa cidade Ela vai crescendo E como pouco Falamos numa audiência Há poucos dias Senhor presidente Sobre o crescimento Só um minutinho Pessoal Pessoal O vereador está na tribuna Mantém um pouquinho Falar baixo A gente vai ficar agradecido Agradeço Senhor presidente Mais uma vez A ordem Continuava dizendo aqui Senhor presidente Sobre o crescimento Da cidade Nós Poucos dias Fizemos atrás Uma audiência Convidamos alguns secretários Para falar um pouquinho Do futuro Da nossa cidade Da maneira Que a cidade Cresce Também uma observação Do novo vereador De Matias Sobre a questão Da desordem Do crescimento É uma questão Que nós estamos Aí com a comissão Junto com o presidente Vereador de Paula Que nós está presente A questão de obras Verificando e fiscalizando A questão da cidade E nós sabemos Que existem muitas coisas Para acontecer Na questão Do desenvolvimento Da cidade Só que a cidade De Osasco É uma das muitas Que sofre com A desordem Na questão Da habitação Na questão Do crescimento Desorganizado E outras coisas mais E aí O poder público Tem que vir Correndo atrás E corrigindo Onde existe Um número maior De pessoas morando Onde existe Uma área Condensada Com um número Populacional Onde as creches Não atendem A saúde Não atende E isso é justamente Pelo crescimento Desordenado E Osasco Ainda assim Tem lugares Que possamos ainda Crescer Vereador Cláudio Como a Zona Norte E o poder público Tem um olhar carinhoso Para aquela região Para poder então Se impor E fazer com que Ali cresça Se é o caso Cresça de maneira Ordenada A população Que mora Na Zona Norte Açucará Santa Fé Portal Essas pessoas ali Cada dia cresce O número de moradores Chegam de outras cidades Ou é crescimento populacional Famílias que vão sendo Consolidadas E é necessário Ter um planejamento Por isso nós Num momento oportuno Mesmo no recesso Fomos até o secretário De planejamento Bruno Mancini Para verificar Como é que está A questão do plano diretor Dessa maneira Senhor presidente Que a gente vai conseguir Ajudar e pontuar Aqui Dando diretrizes Que sejam de fato Construtiva E que venham consolidar A nossa cidade No âmbito de organização De sociedade Também cidadania Também quero parabenizar Aqui, senhor presidente O secretário Tost Que tivemos hoje Uma reunião Muito construtiva Bastante Bastante tempo Que ficamos juntos Ali conversando Sobre a questão De um aplicativo Que nós estamos Sugerindo ao governo Senhor presidente Que viabilize A questão Tanto da segurança Dos pais Quanto O resguardo Do poder público Muitos pais Hoje vão de manhã Deixam seus filhos Em creches Tem muitas mães Que não normalmente Estão trabalhando Poderiam ficar com a criança Temos a questão Da mãe Que trabalha E que não tem Altar da padaria Sempre vereador Dessa casa Condições de deixar O seu filho Não é porque Ela está trabalhando E aí vira um drama Para aquela mãe Então existe Essa descompensação E o secretário Tem um olhar Cuidadoso Com esse aspecto E com a tecnologia Além do custo reduzido A possibilidade De otimizar o tempo Em todos os aspectos E também ajudar Na questão da organização Então, senhor presidente Eu fico por aqui Eu agradeço Muito da palavra Muito do orador E estamos à disposição Trabalhando firme e forte Para a nossa cidade Obrigado, nobre vereador Ricardo Silva Com a palavra O nobre vereador Cláudio da Locadora Boa tarde Saudar nosso presidente E dizer que estávamos com saudade Parabenizar o vereador Alex Nosso vice-presidente Que assumiu o vosso lugar E também fez um belíssimo trabalho Enfim, saudar toda a mesa E saudar aqui também Todos os vereadores Vereador Uma vez vereador Sempre vereador Altair da padaria Saudar o público presente A imprensa Funcionários O Zé Moura Meu vizinho Grande liderança Ali no Baronesa O Joelso Que está aí também Grande liderança Ali na nossa região Na nossa querida Zona Norte E eu vim aqui Usar essa tribuna E dizer que fizemos Uma indicação Para o Siretran Departamento de Trânsito Principalmente para a área técnica Que ali na João Ventura dos Santos Como todas As outras grandes avenidas ali Da nossa região Inclusive a presidente Costa e Silva O comerciante hoje Tem uma dificuldade Muito grande Aninha Para poder Fazer a sua carga E descarga Dos seus caminhões Que ali fazem a distribuição Até mesmo Para os clientes Estacionarem ali E dizer que Não nesse governo Mas no governo Anterior Colocaram placa De ponta a ponta Ali na João Ventura dos Santos Como a presidente A presidente Mestre também Mas somente A Costa e Silva Impedindo Ali Para que os comerciantes Façam um bom trabalho Que consigam trabalhar Na verdade Hoje É difícil Estacionar ali Na João Ventura dos Santos Ou na outra avenida E não sair com Bilhetinho premiado ali De uma multa E isso O vereador Ricardo Silva Está Trazendo Um transtorno Para os donos Do comércio Que acaba Perdendo Os seus clientes Porque ninguém Estaciona Mais ali E eu vou falar De um fato Aqui De um senhor Que tem um sacolão Que inclusive É meu amigo E também amigo Do vereador De Paula Que ele não aguenta Não aguentou mais Ser multado ali Na sua caminhonetinha Descarregando Verduras E frutas Que ele traz Do Ceasa E ele está indo embora Para um outro município Porque não aguenta mais Tanta multa Ali no seu carro E os clientes ali Lembrando Que a João Ventura dos Santos Não era assim Lembrando também Que tem também Muitos motoristas Irresponsáveis também Que acabam estacionando Na calçada Acabam estacionando Em local Impróprio Mas temos que ver também Uma parte das pessoas Do bem Os comerciantes Clientes Que param ali Em frente da sua loja Para poder Comprar ali A sua mercadoria Eu não quero dizer aqui Que libere Para estacionar Essa avenida Ou aquela avenida Mas eu estou Fazendo uma indicação Aqui para o CETRAN Que faça um estudo técnico Que faça um estudo técnico Para que Possa colocar ali Placa De proibido Para estacionar Zé Em horário de pico Em horário de pico Em horário de pico Onde tem o maior fluxo Ali na João Ventura Quanto na Presidente Costa e Silva Que é na parte Da manhã E na parte Da tarde E assim Esse horário Vago aí Vai ficar aí De acesso Para que os Comerciantes Consigam Trabalhar Porque da maneira Que está hoje Aninha Os comerciantes Não só dali Mas de todas As outras avenidas Vão fechar as portas Porque não aguentam Tanto De tantas multas Os clientes Não param mais Em frente Aos seus comércios Porque tem medo De tomar multa Então é muito sério Isso É muito sério Porque Só ali Nesse sacolão São Fora o dono São mais quatro Para concluir Presidente São quatro funcionários E esse Sacolão Vai embora Estou dando um exemplo Desse sacolão Vai embora E quatro funcionários Que vai ficar Desempregado Então estamos solicitando Esse estudo técnico Do CETRAN Que se faça ali E coloque As placas De proibido Para estacionar Se for possível As placas De proibido Para estacionar Só em horário de pico Obrigado presidente Obrigado Nobre vereador Cláudio da locadora Com a palavra Para o nobre vereador Mário Luiz Guidi Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Vereador Mário Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Público presente Queridos funcionários Da nossa casa Saudar o Altair Saudar também O nosso presidente Novamente É uma satisfação É um retorno Do nosso presidente A essa casa Todos aqueles Que nos assistem Nós estamos Assumindo a tribuna Para encaminhar Algumas Algumas indicações Que nós fizemos Relativos a melhorias De bairros Principalmente Ali no Jardim Piratiringa E também no Rochidale Aerosa Aqui Nesses próximos dias Do dia Do dia 2 Segunda-feira Até o dia 13 Tem um mutirão Na região Do Rochidale E Vila Aerosa Esse mutirão Evidentemente Que nós precisamos De uma estrutura Permanente E que Cuide bem Da manutenção Do bairro Mas é como Na casa da gente Às vezes não é Todo dia Que você faz Uma limpeza rigorosa Nos vidros No teto E a cidade Também é assim De vez em quando Precisa fazer Um trabalho Mais extensivo Mais Exaustivo De manutenção Nós vamos estar Acompanhando ali Aquele trabalho Como temos Acompanhado Em alguns Bairros Da nossa região Eu queria Deixar também Um convite A todos Os senhores Vereadores Aproveitar a oportunidade Também para agradecer O presidente Ribamar Pelo apoio Dado Nós vamos ter Mais um encontro Do projeto Os Aço Que queremos Com o apoio De Vossa Excelência E nós Temos elaborado Pesquisas Em bairros E a questão Da saúde pública Quando pensa No futuro Da cidade A saúde pública É uma prioridade A educação É uma outra prioridade E a questão Da segurança Também Nós tivemos Alguns encontros Sob problema Do emprego Com o sindicato De trabalhadores Com o sindicato Também De empresários Alguns empresários E hoje Deixar um convite A todos os senhores Vereadores Às 19 horas Nós vamos ter Um encontro Aqui Sobre Como organizar Uma boa rede De saúde No município Pegando algumas Experiências Nós vamos ter O secretário Secretário adjunto Da Secretaria De Saúde Guarulhos Dalmo Viana E também Uma pessoa Que tem Uma experiência Grande Em saúde pública Que é o doutor Evilazio Farias Foi prefeito Itabuão da Serra Deputado E é médico Eles estarão Aqui A partir das 19 horas Para que a gente Possa Estar fazendo Uma reflexão Sobre A questão Da saúde pública No nosso município E na realidade A gente também Ouvir um pouco Das experiências Dessas Dessas cidades Porque Acredito que A nossa população Já há algum tempo Eu me lembro Jair Assaf Na época Da administração Guaçupitere Que se falava Já em saúde E educação Nossa excelência Deve lembrar isso E hoje Isso está Continua Como uma grande Questão Apesar dos avanços Que tivemos Nos últimos anos Hoje nós temos 56 equipamentos Na área Na área De saúde E nós temos Temos também Mais de 150 Equipamentos Eu não sei A quantidade exata Porque tem Algumas unidades Que tem A EMF E a IMEI E outras A CRECHE E a IMEI Mas com certeza Se não próximo Um pouco acima De 150 Unidades De educação No nosso município Doutora Regia E Ana Que foram secretárias Sabem melhor do que eu Isso Mas de qualquer forma Nós construímos Já irá Nesses últimos anos Apesar de que A gente Às vezes acha Que não aconteceu Absolutamente nada Mas nós precisamos Melhorar Nós precisamos Continuar com dificuldade De médico Continuar com problema De remédio Nos postos Da mesma forma Que nós ainda precisamos Valorizar mais Os professores Melhorar A qualidade Da educação Então nós vamos Estar fazendo Essa reflexão Senhor presidente Estamos convidando A todos E novamente Agradecer o apoio Que vossa excelência Tem dado A esse trabalho Obrigado Nobre vereador Luiz Guirde Vossa excelência Sabe que pode contar Com essa meta Diretora E essa presidência Aqui Para que Os projetos De vossa excelência Que são Para o avanço Da nossa cidade Com certeza Terá o total apoio De nós Convido Para que faça uso Da palavra O nobre vereador Jair Assaf Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Vereador Jair Senhor presidente Senhor vereadores Eu Primeiramente Senhor presidente Queria agradecer Deve ter representantes Dos bombeiros civis E no início Da ordem do dia Nós vamos Convidá-los A participar Desta Dessa sessão plenária Em que nós estamos Analisando E votando O projeto De interesse Da classe Sejam bem-vindos Senhor presidente Eu Estou aqui com Estava ouvindo O vereador Mário Falando Falando Da invasão Do Rochidale Da presença Do prefeito No Rochidale No Airosa Com os mutirões De limpeza Eu acho isso Muito importante Ali no Rochidale E eu quero Falar para os vereadores Mais jovens Aqui Vereador Rogério E outros De que é a Avenida Brasil Porque existe Um parque Porque existe Uma quadra Porque existe Um melhoramento Público Em atenção Às pessoas Que gostam E procuram Frequentar As nossas praças Para esporte O lazer Vereadora Ana Nós Quando entramos Aqui em 2001 Porque toda eleição Vamos falar português Claro Todas as eleições Invadem terrenos Em Osasco Todas Durante o processo Eleitoral Nós temos Uma ocupação A mais E no Rochidale Senhor presidente Essa Onde está Hoje A praça 2000 Foi um ano Em que invadiram Aquela área A prefeitura Tentou agir Não conseguiu E sabe Em 2001 No final De 2001 Vereador Rogério 640 Famílias Nós levamos Para o portal Do campo E para Um trecho Ali Do Açucará 640 Famílias Invadiram No ano 2000 Avenida Brasil Sabe onde eles Estão hoje? No apartamento Minha Casa Minha Vida Sabe o que aconteceu Depois com eles? Receberam Matrícula Do imóvel Sabe como Nós tiramos Senhor presidente Com a polícia Militar Em cima Com a polícia Embaixo Porque era Helicóptero Viatura Trator Sabe o que nós Falamos Para a polícia Pode ir embora Nós vamos Cuidar A administração De Celso Gílio Vai cuidar Dois meses Depois Não tinha Um morador Todos no seu Terreninho Pequenininho Fazendo o seu Barraco Fizeram os seus Barracos Sem trator Sem polícia Hoje Eles estão Quem não vendeu Que infelizmente Isso acontece Estão morando Num apartamento No portal 1 Com documento De matrícula Se nem todos Quase 100% Tem documentação Então Senhor presidente Hoje Quando eu vejo O prefeito Rogério Lins Comparecendo lá No Rochidale Dando condições De sobrevivência Porque Muitas vezes Há necessidade Da presença Do prefeito Não só De suas secretarias Eu fico contente De ver O prefeito Num local Que até 18 anos Atrás Era ocupado Por 640 famílias Que vieram Não sei de onde Mas vieram Politicamente Também Aproveitaram Como aproveitaram Agora no Conceição Na eleição passada Lá Tem mais de mil famílias Num local Que nós Trabalhamos 10 anos Para deixar Um espetáculo De loteamento E de interesse social Sem tocar Máquina Sem tocar Trator Em cima de ninguém Porque isso Era o comando Isso fazia Parte do comando Do comando Do prefeito Celso Gílio Porque eu era Secretário Do prefeito Celso Gílio Então Senhor presidente Hoje Vereador Toniolo Hoje Nós temos Que agradecer O prefeito Porque está lá No Rochidale No Erosa E nos bairros Vizinhos Melhorando As condições De cada um Fazendo limpeza Fazendo melhoria Seja na Brasil Seja onde for Na Manaus Na Cuiabá Onde for No Pinheirinho Na área BJ Trota Pinheirinho Então Senhor presidente Hoje Eu estou aqui Hoje Muito mais Para agradecer O prefeito Porque as minhas Indicações Estão aí na pauta Vão ser lidas Para dizer Prefeito Compareça sempre Prefeito Esteja presente Sempre Porque como Fazia o prefeito Rossi Fazia o prefeito Guaçu Fazia o prefeito Celso Gilho Era importante A presença Do prefeito Comandante Da cidade Ao vereador Altair Ao lado do povo Sem medo Mostrando para o povo Sendo cobrado mesmo É importante Tem que cobrar Porque cobre o prefeito Prefeito Cobra secretário Se depender de nós Nós estamos aqui Para ser cobrado O que nós não podemos É ficar de braço cruzado Vereador Mário Então Senhor presidente É isso Que nós estamos aqui Hoje líder Dizendo para o prefeito Que continue presente Na rua Que continue lutando Na habitação Cuidando Com a regularização Das moradias Porque é um outro assunto Que eu ia falar hoje Mas como tratamos Disso também Hoje na reunião Com a presença Da Enio Aqui Ficamos aqui duas horas Conversando Com a antiga Eletropaulo Para cuidar Da regularização Da eletricidade Das energias Da nossa cidade E também Do corte de árvores Que muitas vezes Depende do meio ambiente E da Enio Mas pode estar certo Senhor presidente Que está Esta casa Está fazendo o seu papel Vereador Ricardo Está cobrando As duas Situações Diferentes Mas importantes Para a cidade Que é o meio ambiente E a Enio Tivemos hoje Além de ter Todas as quintas Nós tivemos hoje Com eles Eu só queria alertar O vereador De Paula Que não está aqui presente Que tem duas reuniões Que nós vamos fazer Para concluir Quinta-feira Estou concluindo Marcada no mesmo horário Com a Enio aqui Com a Sabesp E com o meio ambiente Quinta-feira Às 10 horas Uma tem que ser mudada Porque não dá Mas então Senhor presidente Nós estamos aqui hoje Satisfeitos Ia falar da urbanização Da regularização fundiária E da regularização Da energia elétrica E também da Sabesp Mas como o assunto Foi hoje Rochidale Nós queremos Estar presente No Rochidale Na limpeza Na manutenção E no conforto E na segurança Que é preciso Nós estamos aqui Para isso E eu quero aproveitar E mais uma vez Cumprimentar Aqueles que aqui Estão visitando Esta casa Pela primeira vez E saber um pouco Da importância Que tem esta casa Perante a opinião pública Perante o poder público Está bom, senhor presidente? Muito obrigado Obrigado Nobre vereador Jair Assaf Com a palavra O nobre vereador Ralf Vossa Excelência Dispõe de cinco minutos Vereador Boa tarde Mesa diretora Novo presidente Ibamar Novo vereador Vereador Lúcia da Saúde Prensa local Público presente Bombeiros civis As pessoas do Partido Novo As pessoas nos acompanham Pela internet Pelas redes sociais Boa tarde Eu gostaria de comentar Alguns assuntos Hoje Poderia deixar De falar Na minha alegria Parece que Nós vamos conseguir Receber duas emendas Parlamentares De minha autoria Para o corpo de bombeiros Da nossa cidade Parece que o prefeito Vai pagar Novo vereador Mário Uma SPIN Que eu enviei Para que seja Realizada a lei Lucas Na nossa cidade E também uma L200 Para o comando do bombeiro Aqui do nosso quartel Então Hoje saiu a publicação Ana Paula Da L200 E da SPIN Saiu faz alguns dias A gente espera Que em breve A gente esteja entregando Ambas viaturas Para o corpo de bombeiros Que tanto merece A nossa cidade Também gostaria De pedir Para o nosso prefeito Colocar uma atenção Nas bocas de lobos O investimento No fundo partidário Sou totalmente contra isso Nunca utilizei o fundo partidário Nas minhas campanhas Espero que Ao menos Eles não aumentem Essa quantia E que num futuro Breve Sigam o exemplo Do partido novo E passem a Não utilizar O fundo partidário Dinheiro público Para as campanhas políticas E sim As pessoas Sejam voluntárias E contribuam De maneira espontânea Para as campanhas políticas De cada uma das pessoas Acho que isso é muito importante Os Estados Unidos É um exemplo disso A campanha do Obama Na época Foi um exemplo Na captação De recursos financeiros O partido novo Hoje é um exemplo Para o nosso país Em relação A captação De recursos financeiros Não utiliza O fundo partidário Então Eu vejo Um exemplo No partido novo Espero que a Câmara Federal E o Senado Federal Não aprove O aumento Do fundo partidário E que o nosso país Comece a cada dia mais Se moralizar Em relação A política Não posso deixar De pedir Ao nosso líder do governo Que veja Com o nosso secretário De saúde O que aconteceu Na segunda-feira de manhã Na UPA Centro Que nós estávamos Com apenas um médico Atendendo Com certeza Aconteceu algum problema Lá líder E para que isso Não se repita Que a nossa população Tenha vários médicos Atendendo lá E não ocorra esse problema Com certeza Foi um problema pontual Mas infelizmente Na segunda-feira de manhã Só tinha um médico Atendendo na UPA Centro Não posso deixar De também Parabenizar O vereador Jair Assaf Pelo projeto Perante os Bombeiros civis Eles que ajudam Muito a nossa população Nessa parceria Com a prefeitura E que vocês Atendam cada dia Mais a nossa população E sejam um exemplo Para a nossa cidade Para o nosso estado E para o nosso país Parabéns Parabéns O vereador Jair Assaf Também Também tenho que Agradecer O prefeito Rogério Lins Que atendeu A nossa indicação E vem de encontro Ao nosso projeto De lei Que está em tramitação Nessa casa Que é a substituição Dos parquinhos Dos parquinhos Das EMEIs E EMEF No nosso município Os parquinhos Das escolas E já trazendo Os parquinhos De acordo com As normas Da BNT Que é a Associação Brasileira De Normas Técnicas Então Elas vão receber As escolas Do nosso município Vão receber Os parquinhos Novos Nos próximos dias Já de acordo Com as normas Técnicas Evitando assim Que as nossas Crianças Tenham acidentes E também Recebam um parquinho De ótima qualidade De acordo Com o que As nossas Crianças Merecem Então É uma grande Conquista Para a nossa Cidade E também Dizer da minha Alegria Do funcionamento De ambos Os hospitais Veterinários Aqui na nossa Cidade Que funcionam A todo vapor E tem salvo A vida De vários Animais Todos os dias E isso é Muito importante E também Dizer que a nossa Luta continua Para que os Hospitais Veterinários Funcionem aos Finais de semana E depois Na segunda etapa Funcionem 24 horas Também Aqui na nossa Cidade E também Tenho que destacar Que continua A minha luta Para que o nosso Prefeito pague O SAMUVET Que é a ambulância Para socorrer Os animais E o castramóvel Para a gente Retomar as castrações Na cidade E ampliá-la Em todos os bairros São essas minhas Considerações Na tarde de hoje Muito obrigado Presidente Obrigado Nobre vereador Ralf Com a palavra O nobre vereador Tony Olo Líder do prefeito Nesta casa Senhor presidente Vereador Riva Mar Novamente Saúdo a vossa excelência E desejo um bom retorno Nesta casa Quero cumprimentar Na pessoa Na vossa pessoa Todos os demais Membros da mesa Diretora Saudar os meus Colegas vereadores E vereadoras Desta casa Saudar aqui O Altair Saudar todo o público Presente A imprensa Saudar aqui Os funcionários Da casa Senhor presidente Eu estou apresentando Nesta tarde Algumas moções Que Na verdade É uma moção Parabenizando aqui O prefeito E agradecendo Por algumas atividades Que estão sendo realizadas Que Dentre elas Hoje Na tarde de hoje Se iniciou aqui A reforma Da quadra Do Jardim São Vítor A quadra Do Jardim São Vítor Era uma quadra Que foi construída Há alguns anos Estava totalmente Deteriorada Ali próximo A antiga área W Na rua Veneza Que hoje Não pode se falar Mais A comunidade Ali da Jardim Veneza Da Veneza E Que está totalmente Estava deteriorada E uma visita Lá com o prefeito Secretário de obra Secretário de esportes E secretário Da habitação Foi feita Uma parceria Para que Essa Essa praça Seja Essa praça Desportiva Seja totalmente Restaurada Junto Ali com Outras Partes integrantes Ali São as praças Ali Existentes Também Sr. Presidente Eu quero Cumprimentar Aqui O prefeito Que nesse Final de semana Mais precisamente No sábado Entregou Lá no Céu das Artes O projeto Um projeto Para atendimento Da criançada E da comunidade Lá Que é a grama sintética Que vai permitir O uso Daquele espaço Pela comunidade Que ganha Ali também Na zona norte Essa grama sintética Da mesma forma Parabenizar Pela Projeto piloto De implantação De aulas De espanhol Que Com o auxílio De lousas digitais Conectadas A internet E além De uma capacitação Diferenciada A senhores Professores Vai fazer Com que a nossa Criançada Também Possa Aprender Ter um aprendizado Inicial Da língua Espanhola Isso é muito Importante Para a nossa Educação Um investimento Muito grande Que o prefeito Está fazendo Está fazendo Está fazendo Na educação Da mesma forma Que a escola Em tempo integral Que é mais uma escola Agora Que vai Se iniciar Com o tempo integral Que são Aulas Que são aulas Aulas pela manhã Com atividades À tarde Como Aula de línguas O próprio espanhol Informática Teatro Dança Artes marciais Que possibilita A criança Ficar Um período Maior Dentro da escola Ter atividades Curriculares Pela parte Da manhã E Atividades Extracurriculares Na parte da tarde Propiciando Portanto Uma melhoria Também muito grande Na questão Educacional Então Eu fico muito feliz Que Várias das ações Que o prefeito Tem tido Nos últimos dias São direcionadas À questão Da educação Se nós Tínhamos Um bom índice No IDEB Tenho certeza Que Em breve Isso poderá mudar Ainda mais É lógico Que temos problemas Ainda Com algumas unidades Algumas escolas E precisar Ser corrigida Que precisam Ser corrigidas Porém Eu acho Que o investimento Na educação É fundamental Porque ninguém Chega A lugar nenhum Se não for Pela educação Acho que É através Desse trabalho Através da educação Que se Presta A esses jovens A essa juventude Que nós vamos ter Uma cidade Com melhores Com pessoas Mais capazes De estar Disputando Títulos Para a nossa cidade E também Propiciando Pessoas Que se despontem No cenário Em todos os cantos Dos cenários Da nossa cidade Então Presidente Eu fico muito feliz Parabenizo Portanto Pelo projeto piloto Da implantação Da aula de espanhol Pela aula Mais uma escola Com o tempo Com escola de tempo integral E também Pela obra Lá da rua Veneza Que se iniciou Nessa tarde Chuvosa Infelizmente Não pude estar presente Nesse momento Por conta Da nossas atividades Parlamentares Aqui nessa casa Mas Certamente A comunidade Ali do Jardim Veloso Mais precisamente Da rua Veneza E área W Lá Ficou muito feliz Em receber Essa melhoria Porque era uma quadra Que a criançada Apesar das dificuldades Utilizavam E agora Ela melhorada Resolvida Vai ajudar Bastante A comunidade Agradeço Presidente É que nós tínhamos Obrigado Obrigado Nobre vereador Toniolo Não havendo mais inscrito Declaro encerrada A sessão do expediente Dentro de 15 minutos Voltaremos para a ordem do dia Boa tarde a todos Vamos dar início A 45ª Sessão da ordem do dia Solicitar O senhor secretário Daniel Matias Que proceda a chamar Os senhores vereadores Para darmos início A sessão da ordem do dia Atenção Os senhores vereadores Para a chamada Vereador Alex da academia Vereador Toniolo Vereador presente Vereadora Ana Paula Vereadora presente Vereador Batista Comunidade Vereador presente Vereador Cláudio da locadora Sempre presente Vereador Daniel Matias Presente Vereador Doutor Lindoso Vereadora Lúcia da Saúde Vereadora presente Vereador De Paula Vereador Jair Assaf Vereador presente Vereador Ricardo Silva Vereador Rogério Santos Vereador presente Vereador Josias da Juco Vereador presente Vereador professor Mário Luiz Vereador presente Vereador Pelé da Cândida Vereador presente Vereador Ralf Vereadora Doutora Doutora Régia Vereadora presente Vereador Ribamar Na presidência presente Vereador Didi Vereador Tinha de Ferreira Vereador presente Vereador Nida Pizzaria Vereador presente Atenção Os senhores vereadores Para a segunda chamada Vereador Alex da academia Vereador Doutor Lindoso Vereador De Paula Vereador Ricardo Silva Vereador Ralf Vereador Didi Senhor presidente 15 vereadores presentes Havendo número regimental Está aberta a sessão da ordem do dia Solicito ao senhor secretário Que proceda a leitura da matéria A ser discutida e votada Na ordem do dia Projeto de lei Número 309 De 2017 De Autoria do Nobre Vereador Didi Vereador ausente Senhor presidente Pela ausência do autor Será pautado na próxima sessão Projeto de lei Complementar Número 3 De 2019 De Autoria do Nobre Vereador Jair Assaf Que altera O caput do artigo Primeiro da lei complementar Número 311 De 19 de abril De 2016 Que dispõe sobre o desdobro Dos lotes e edificações Residenciais Para fins de regularização Está em discussão O PLC 3 2019 Do Nobre Vereador Jair Assaf Pela ordem do Nobre Vereador Para discutir Para discutir Vossa Excelência Vereador Jair Assaf Dispõe de 15 minutos Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Nós estamos discutindo Em segunda discussão Esse projeto Que nós votamos A lei Maior A 1485 Em 1978 Eu estava presente Aqui na casa Quando nós votamos Esse projeto E esse projeto Essa 1485 Já teve Uma sem alterações Que é o que estabelece O zoneamento Da cidade E o que pode O que não pode Construir Com metragem Ou sem metragem Atualizada Pela legislação Depois de 40 anos Senhor presidente Nós entendemos Que o município De Osasco Já está Com a sua Com 90% Das suas áreas Ocupadas Com 80% De moradias Populares E nós Não temos Uma legislação Que permite O pai Ou a mãe Regularizar O seu imóvel Que tem Menos que 125 metros Quadrados De área Ele não tem Direito A regularizar O seu imóvel Porque a lei Permite Graças a nossa Participação Também Acima de 125 metros Quadrados Mas eu disse Aqui na sessão Passada Se nós temos Apartamento Construído De interesse Social Se nós temos Construído Pela caixa Econômica Ou por qualquer Outra Entidade Nós podemos Comprar um apartamento De 40 metros Quadrados Na minha casa Da minha vida Regularizado Mas você Não pode Regularizar Se você mora Numa moradia Que tem 124 metros Quadrados De terreno Ou que tem 100 Então você mora Num apartamento De 45 Aí o vizinho Do outro lado Da rua Mora Num de 80 metros Por exemplo Não Você não pode Regularizar Porque a lei Não permite A 1485 De 40 Anos Atrás Não permite O que nós estamos Fazendo aqui Hoje em segunda Discussão É autorizar O executivo A apreciar Favoravelmente Através Da secretaria De habitação Os processos Que o interessado Pretende Regularizar Sua moradia Favoravelmente Dá o alvará Para o cidadão Olha Você mora Num terreno Que é seu De 80 metros De 90 metros De 100 metros Seja que metrase for Você tem direito De regularizar Porque o município Hoje 40 anos Após Está aprovando Uma lei Que permite Regularizar Eu fico muito Contente De estar aqui Nesse projeto Vereador Josias Por quê? Porque a gente Veio por etapas Nós já Autorizamos De 250 Para 125 Méticos Quadrados Que antigamente Alguns anos Atrás Também não podia Até 2016 E hoje Nós estamos aqui Liberando Praticamente Todos aqueles Que podem E devem Construir A sua moradia Seja que Bairro for Por isso Que nós estamos Aqui hoje Reunidos Com os vereadores Para dar Atenção Aqueles que moram Em terrenos Com menos De 125 Méticos Quadrados Por isso Que nós estamos Fazendo um apelo Aos senhores vereadores Porque depende De nós Para que o cidadão Amanhã Possa dar entrada Na prefeitura De projetos Acima de 60 Méticos Quadrados Eu fui secretário De habitação Eu assentei Irregular Irregular E de repente Ele recebe Um loteamento De 60 Méticos Quadrados E constrói Sua casa Olha aí Passa no Rochidale Na Cuiabá Na Manaus Prédios De 3 Andares Em 60 Méticos Quadrados Veradora Olha lá Que bonito Por que Que eu era Contra Construção Eu era Contra Permitir O cidadão Que reconstruísse A sua casa Porque Você faz Prédios De apartamento E tem muita gente Que não gosta De morar Em apartamento Então a regularização No meu entender Da área livre Da favela Como a gente Chamava Área livre Hoje é comunidade A gente Podia morar Em 60 Méticos Quadrados Com água Com luz Com iluminação Com tudo E sabe o que estão fazendo agora? Nos 60 Méticos Quadrados Estão regularizando Estão dando matrícula Porque a medida Provisória 22 23 Do presidente Fernando Henrique Permitiu Que o cidadão Que morasse Em terra Pública Até 250 Méticos Quadrados Poderia ter A sua titularidade Consolidada Pelo registro De imóveis Olha bem Desde que ele Não tivesse Mais de 250 Méticos Quadrados A partir Dali A prefeitura Já começou Com a lei Que nós Aprovamos De interesse Social A prefeitura Começou A regularizar As áreas Que eu Urbanizei Graças a Deus E com o apoio Da administração E da Câmara São 80 Áreas Que nós Urbanizamos Com lotes Não inferior A 60 Méticos Quadrados Ou até Com 70 80 Dependendo Da planta Que a habitação Elaborava Então Nós estamos Hoje Aqui Voltando As matérias De interesse Da nossa Comunidade E eu agradeço Os senhores vereadores Por estar aqui Agradeço A plateia Que está presente Mas nós vamos Se Deus quiser Dar condições Para que um pai E a mãe Possa chegar No seu filho E falar assim Filho Eu estou deixando Para vocês Uma moradia Regularizada Uma regularizia Que tem PTU Uma regularização Uma moradia Que não é clandestina É uma moradia Igual àqueles Que tem 300 metros quadrados Moram numa mansão Mas aquele Que mora Nos 60 Também tem Que ter seu direito É para isso Que eu estou Aqui hoje É para isso Que eu estou Pedindo o apoio Dos senhores vereadores É por isso Que nós vamos Um poder público Municipal Sensibilizar o prefeito Para que A comunidade De Osasco E o povo De Osasco Precisa De uma área Dessa natureza Tá bom gente Eu agradeço a atenção E se Deus quiser Nós vamos estar Comemorando A vitória Da comunidade Mais simples Ou dos moradores De Osasco Que moram Em terrenos Entre 60 E 125 metros quadrados Ou também Aqueles que moram Em muito mais De 250 300 metros quadrados Porque hoje É permitido Regularizar Muito obrigado Senhor presidente Obrigado Nobre vereador Jair Assaf Continua em discussão O PLC 3 2017 Do nobre vereador Jair Assaf Não havendo quem queira discutir Está em votação Solicito ao senhor secretário Daniel Matias Que proceda A chamada dos senhores vereadores Para a votação A votação é nominal Atenção senhores vereadores Para a votação Vereador Alex da academia Vereador Tony Olo Vereador Tony Olo Vota sim Vereadora Ana Paula Vereadora vota sim Vereador Batista Comunidade Vereador Batista Vota sim Vereador Cláudio da locadora Vereador Cláudio Vota sim Vereador Daniel Matias Eu voto sim Vereador Doutor Lindoso Vereadora Lúcia da saúde Vereadora Lúcia vota sim Vereador De Paula Vereador Jair Assaf Vereador vota sim Vereador Ricardo Silva Vereador Rogério Santos Vereador vota sim Vereador Josias da Juco Vereador vota sim Vereador professor Mário Luiz Vereador vota sim Vereador Pelé da Cândida Vereador Ralf Vereador Ralf vota sim Vereadora Doutora Régia Vereadora vota sim Vereador Didi Vereador Ribamar Voto sim Voto sim Voto sim Voto sim Voto sim Voto sim Vereador Tinha de Ferreira Vereador vota sim Vereador Nida Pizzaria Atenção senhores vereadores para a segunda chamada Vereador Alex da Academia Vereador Doutor Lindoso Vereador Doutor Lindoso Aprovado PLC 3 2019 do nobre vereador Jair Assaf com 14 votos favoráveis em segunda discussão Projeto de lei número 50 de 2019 de autoria do nobre vereador Jair Assaf que dispõe sobre a implantação do aplicativo para celular na Secretaria de Saúde visando agendamento, confirmação e cancelamento de consultas, exames nas unidades básicas de saúde e policlínicas do município de Osasco. Está em discussão PL 50 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, vereador Jair Assaf. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho certeza que a administração municipal não vai deixar de analisar favoravelmente este projeto que nós estamos aqui hoje votando em segunda discussão que permite o agendamento por aplicativo do celular de consultas, remarcar consultas, marcar exames junto às policlínicas, junto aos hospitais municipais, junto às UPAs, aos postos de saúde, aos prontos-socorros municipais. Então, o que nós estamos dando hoje, vereadores, é um instrumento moderno, atualizado, que existe para se comunicar com o mundo inteiro. E nós estamos dando para a nossa comunidade, aqueles que precisam do poder público municipal na área da saúde, possam, da sua casa, da sua rua, ou dentro de um ônibus, seja onde ele estiver, olhar se a sua consulta está remarcada, se foi cancelada, se pode marcar de novo. Porque, muitas vezes, a espera de seis, sete meses, oito meses, nem o médico, muitas vezes, está no local. E o cidadão chega lá na porta, ah, hoje não dá, tem que remarcar. Da sua casa, vereador Rogério, ele pode, perfeitamente, antes de sair de casa, ou num dia anterior, ligar para o poder público, mediante o aplicativo do celular, para ver se está tudo em ordem com o seu agendamento, se ele pode fazer o seu exame, se ele pode comparecer para fazer a sua consulta, ele pode ser chamado pela funcionária da prefeitura, para cancelar, até para cancelar, se for o caso, por doença, por férias, seja por que for, dos médicos ou daqueles especialistas, daqueles que são especialistas. Então, vereadora, vereadores, o que nós estamos fazendo hoje é dar aquilo que existe de moderno. Porque eu contei aqui, muitos vereadores ficaram admirados. Vereador, eu estava falando aqui na sessão passada que, quando eu entrei aqui nesta casa, o telefone era uma manivela, você tirava do gancho, virava até conseguir a linha. Depois veio a Cotespa, companhia telefônica paulista em 60 e pouco, e o Bradesco é que instalou. Aí veio depois a Telesp, veio tudo, modificou, e de 93 para cá nós temos o celular para se comunicar com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, mas você não pode marcar a sua consulta. Você não pode marcar o seu exame. Você não pode saber o resultado do seu exame, porque precisa a lei. Você acha que precisa a lei? Sinceramente falando, eu não acho que não precisa a lei. Isso já devia ser automaticamente, automaticamente feito, elaborado, pela saúde, pelo secretário. Ele que deveria implantar. Eu não estou falando do atual secretário. Eu estou dizendo que o celular existe há mais de 20 anos, 30 anos que existe o celular, praticamente, e nós não temos. Podemos falar com que país do mundo, mas não podemos falar com o médico ou com a Secretaria da Saúde para tratar de uma matrícula ou não, ou melhor, do cancelamento ou não, de uma consulta. Então, hoje, esta casa está sendo chamada para discutir, votar essa matéria, que eu tenho certeza vai estar no celular do trabalhador de Osasco para ter o seu exame ou a sua consulta liberada pela Secretaria da Saúde. acho que o prefeito vai jogar fora uma oportunidade dessa. Não acredito, vereadora Ana, não acredito que o prefeito vai jogar fora isso. Se ele fala com quem ele quiser, ele marca até consulta, se for o caso, no seu plano de saúde, por telefone. marca por qualquer vereador, qualquer cidadão que tem um plano de saúde e marca por telefone. Mas o trabalhador de Osasco não pode. porque a lei mantém a lei, mas que é lei? Ah, precisa de lei? Está bom. Então, está aqui o projeto. Está aí na mesa. Vamos votar em segunda discussão, vereadora Lúcia. Vossa Excelência, que atua muito na área da saúde, tenho certeza que vai usar e vai orientar os seus munícipes a lidar com esse aparelho, porque ele já sabe lidar, porque as crianças sabem. Imagine os idosos. As crianças já sabem lidar com o aparelho. Eu, quando quero na minha casa perguntar alguma coisa, eu pergunto para a filha. Filha, faz para o pai isso aqui. Por quê? Com sete, oito anos, já sabe, já tem prática, já fala com o mundo. Tudo que eu faço no celular, eu pergunto para os filhos, desde os pequenos. Então, senhor presidente, não sei se eu estou passando o tempo, mas eu estou contente, estou satisfeito de estar aqui pedindo a aprovação de um projeto que vai, sem dúvida alguma, facilitar para o nosso munícipe, principalmente naquela área que mais nós necessitamos de atenção, que é a saúde. Ouvir de sair correndo, pegar um ônibus atropelado, para correr no poço de saúde, porque estão, chega lá e fala, oh, está chovendo, não tem consulta hoje. Ele sai de casa ciente que ele vai ser atendido, ciente que ele marcou, ciente que ele vai saber o dia do seu exame. Então, senhor presidente, eu não preciso fazer um apelo para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão aqui na casa, porque todos os vereadores já me disseram, já conversam entre si que isso aí já deveria ter sido implantado há muito tempo. Por isso, eu não preciso fazer um apelo. Eu só tenho que fazer um agradecimento para os senhores vereadores, dizendo muito obrigado pela aprovação para dar ao prefeito as condições de atender a sua comunidade, aqueles que precisam da saúde pública, também pelo aplicativo do celular. Está bom, senhor presidente? Antecipadamente, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Jair Assaf. Continua em discussão o PL 50 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao senhor secretário, o vereador Daniel Matias, que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação. A votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Tony Olo. Vereador vota sim. Vereador Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. vereador Josias da Juco, vereador vota sim, vereador professor Mário Luiz, vereador vota sim, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereador vota sim, vereadora doutora Régia, vereadora vota sim, vereador Didi, vereador Ribamar, na presidência não vota, vereador Tinha de Ferreira, vereador vota sim, vereador Nida Pizzaria. Sr. Presidente, 14 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 50 2019, do nobre vereador Jair Assaf, com 14 votos favoráveis. Em redação final. Pela ordem, nobre vereador. Estando presente aqui, Sr. Presidente, para acompanhar a discussão do projeto dos bombeiros civis, eu gostaria que V. Exª convidasse para fazer parte da mesa o bombeiro voluntário, tanto o Osmar Augusto Ferreira, que é o comandante dos bombeiros voluntários. Vereador, assim que V. Exª falar o nome, eles podem vir... Como também, como também o inspetor dos bombeiros voluntários, o Moisés Felipe. Sejam bem-vindos aqui, os bombeiros civis voluntários da nossa cidade. Projeto de lei substitutivo nº 1 de 2019 é o projeto de lei nº 74 de 2019, de autoria do nobre vereador Jair Assaf, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei substitutivo nº 1 de 2019 ao PL nº 74 de 2019, do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, nobre vereador. Para discutir. V. Exª dispõe de 15 minutos. Primeiramente, Sr. Presidente, eu queria agradecer o Moisés e o Felipe, o menor Moisés Felipe e o Osmar Augusto por estarem com os seus companheiros de trabalho voluntários aqui na Câmara nesta tarde. Eu entendo que os bombeiros civis e voluntários, que são colaboradores e parceiros dos bombeiros da Polícia Militar, de maneira alguma eles tentam entrar e fazer aquilo que não são chamados, que não é da sua condição, como bombeiros voluntários. Eles são regulamentados por uma lei federal que permite estabelecimentos comerciais de grande porte, inclusive estabelecimentos comerciais até 3 mil metros ou acima de 3 mil metros. E o que eu estranho, sinceramente, é que eu estou aprendendo com vocês. Eu desconhecia tudo isso. Não tenho nenhum receio de falar isso aqui. Eu ouvi eu falar. Mas, vereador Josias, eu desconhecia. Sinceramente, eu acho que grande parte desconhece aquilo que os bombeiros civis voluntários podem fazer na sua cidade ou podem fazer pelas cidades. A gente sabe que nos momentos em que a população se concentra, seja num shopping, numa igreja, seja numa manifestação popular, é necessária a presença da polícia militar através dos seus bombeiros, claro. Mas, a gente desconhecia a importância do bombeiro civil. Eu confesso que, de uns tempos para cá, um ano, mais ou menos, um ano e pouco, é que eu prestei atenção e vi que é importantíssimo a parceria com a administração pública, com a polícia militar. Não podemos abrir mão. Principalmente quando alguém sai de casa e fala assim, eu vou numa solenidade, eu vou fazer uma igreja que tem grande concentração popular, voluntariamente, eu vou prestar um serviço, se caso fosse preciso, porque eles não torcem para o acontecimento. Eles não querem que ter, que participar de um acontecimento tão importante e que causa danos à família, ao cidadão. Eles torcem para que não se aconteça nada, vereador Cláudio. Mas, e se acontecer? Quem socorre ali nos primeiros momentos? Até ligar para todo mundo que tem que ligar, 15, 20 minutos, 30 minutos, não é, vereadora? E se tiver bombeiro civil dentro de um shopping, por exemplo, como eu já vi aqui em Osasco, que pegou fogo, se tivesse bombeiro civil ali, ele ia cruzar os braços? Ele ia falar, não, não é comigo? Não, gente. Voluntariamente, eles estão ali, em nome de Deus, vai. Porque só isso é que, voluntariamente, não é fácil deixar os seus lares, muitos até têm outros trabalhos, e, de repente, tem que socorrer alguém. Não torce para socorrer, mas, se tiver que socorrer, o bombeiro civil tem que estar presente, estar presente voluntariamente para participar daquilo que o poder público, muitas vezes, não é capaz de fazer, ter pessoas adequadas, preparadas para tratar e estar presente no momento mais cruciente da sociedade, que é qualquer desastre, qualquer desastre, principalmente em prédios que abrigam centenas e centenas de pessoas. Então, gente, nós estamos aqui, eu confesso que a gente fica emocionado, porque eu não tenho vergonha, viu, Osmar, de falar assim, olha, eu desconhecia a importância do trabalho de vocês, a educação de vocês, o preparo de vocês, porque não é qualquer cidadão, vereador Josias, que se dispõe, não é qualquer cidadão que está preparado para dizer, olha, eu vou socorrer alguém, às vezes, eu tenho até medo de pegar na mão ou chegar perto, porque, psicologicamente, não está preparado. Um dia eu fui procurado por um grupo que queria fazer treinamento numa piscina. Olha só, nós abrimos as portas da piscina do poder público municipal para que os bombeiros treinassem ali se um dia precisassem de entrar num córrego, num rio, numa piscina, seja onde for, para tentar salvar uma vida. Então, senhores vereadores, vereador Josias, é importantíssimo o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? Uma parte, vereador. Pois não. É que o vereador tinha também que fazer uma parte, então ele está me acelerando aqui para eu fazer uma parte. Vereador Jair, a V. Exª tocou num assunto, e é importante a gente esclarecer, quando a V. Exª fala que não tinha esse conhecimento de como era o trabalho dos bombeiros, bombeiros, civis e militares e também voluntários. Isso também, vereador Jair, vem de uma experiência que a V. Exª tem na Câmara Municipal, que não poderia partir de outra pessoa para apresentar esse projeto. Até mesmo pela experiência, pelo trabalho e pelo tempo que a V. Exª tem nessa casa. E quando a V. Exª pega um projeto, a gente percebe que a discussão é intensa e produtiva para que todos possam entender e defender, junto com a V. Exª, a aprovação dessa lei. Esses bombeiros, sem dúvida nenhuma, são heróis. A gente tem fatos para relatar de ações deles na cidade de Osasco. E, recentemente, a gente teve aqui uma marcha para Jesus, que pode não ter tido em outros anos, vereadora Ana Paula, um cuidado com os trios elétricos, para não encostar na fiação elétrica, até mesmo nos cabos de telefone e até dar um pane na cidade em vários comércios. E eles tiveram prontamente, em cima desses trios elétricos, voluntariamente, cuidando para que nada ocorresse de ruim naquele momento desse evento. Fora que a gente já viu várias vezes o bombeiro voluntário na cidade, passando tanto na televisão ou comentários que foram para outros estados, outras cidades, representar a nossa cidade, viradores, e destacar que aqui tem uma base do bombeiro voluntário e que presta um serviço com muita dedicação. A gente sabe que o bombeiro voluntário está no bombeiro voluntário, mas, dentro daquilo, os vereadores têm outras profissões. Nós temos bombeiros voluntários que são médicos, são enfermeiros, são bombeiros voluntários que são advogados, são bombeiros voluntários que são professores. E essa função de exercer essa atividade é importante, porque é naquele primeiro momento a quem a gente vai recorrer é eles. Não dá para um evento de grande porte na cidade você ter bombeiro militar cuidando de um show, cuidando de uma festa, ou até mesmo cuidando do evento que nós tivemos da Marcha para Jesus. Aí é onde entram esses bombeiros, alguns momentos até remunerados, porque eu entendo que ele tem que ganhar pelo que ele faz, pela prática, pela função e pelo trabalho dele, virador Ribamar. Como também nós temos aqueles que fazem um trabalho voluntário nas escolas, nas entidades, nas igrejas, auxiliando, dando curso, dando orientação. Eu lembro que quando nós fizemos a brigada de incêndio da Juco, foram bombeiros voluntários que foram lá dar aula. Porque até como você tocar a sirene, quem liga para o bombeiro, a forma de desenrolar lá a mangueira para um fato de um incêndio, nós temos lá hidrante que serve até outras casas ao redor da Juco. E nós não tínhamos essa noção que cada um tinha uma função, que cada um teria que fazer a sua atribuição. Eu lembro que eu falei aqui na sessão passada de um exemplo que aconteceu na nossa cidade, que por falta de orientação, de vez as pessoas descerem de um prédio, eles subiram. Outros trancaram porta com chave com medo que se roubasse as coisas que estavam dentro da sala, mas não imaginou que alguém poderia estar embaixo de uma mesa ou num banheiro de um andar. Então, essa falta de orientação, quem que nos ajuda? É os bombeiros que fazem esse trabalho de orientação. Então, eu saio daqui muito feliz, já votei na primeira favorável, terá meu voto favorável e fico feliz quando V. Exª traz esse tema importante. Nós não estamos tratando do bombeiro militar. A gente sabe a função do bombeiro militar, a gente sabe a hierarquia, a gente sabe onde está o comando, a gente sabe como funciona. Nós estamos falando aqui desses bombeiros que dedicaram a sua vida a aprender, a doar o seu tempo para a cidade e para as pessoas. Dessa forma, a gente vai cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas e parabéns a todos os que estão aqui hoje esperando essa votação. Obrigado. Muito bom o seu pronunciamento, vereador Josias, que entendeu bem a nossa proposta, entende muito mais daquilo que o bombeiro voluntário faz e presta para a nossa cidade. É isso que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo com a lei? Por que nós estamos querendo que o prefeito sancione? porque nós precisamos de ter, se saber quem é, quem são, quantos são e o que fazem. Precisamos cadastrar, precisamos pedir socorro, muitas vezes, não só para os bombeiros da polícia militar, muitas vezes para aqueles que podem e que têm preparo suficiente para fazer parte de um socorro imediato de alguma atenção que o cidadão precisa, vereador Josias. Então, está certo, Vossa Excelência, agradeço a sua parte, contribuiu bastante, é isso que nós esperamos, que a administração agora faça também a sua parte, para que nós possamos ter cadastrado os bombeiros civis. quem são eles? Quem são esses voluntários? Como é que nós podemos chegar a eles? Quando é que nós pedimos pedir socorro para eles? Eu acho que é dessa forma ter uma legislação, cadastrar, colocar na transparência para que o cidadão saiba que o bombeiro civil está devidamente, além de ser voluntário, ele está devidamente registrado, cadastrado, e nós sabemos quem são e quantos são. Então, é isso que eu... Muito obrigado. É isso que nós estamos falando aqui, é isso que nós estamos pedindo. Então, eu quero sempre agradecer aqui a presença do nosso comandante dos bombeiros civis, que é o Osmar, e também do inspetor, que é o Felipe, o Moisés Felipe. Está certo? Vocês estão hoje honrando a nossa casa com as suas visitas, e pode estar certo que nenhum vereador, nós já conhecemos o pensamento de cada um, vai deixar de votar favoravelmente para que vocês sejam reconhecidos, tanto por lei, como com pessoa, e pela importância que vocês fazem diariamente, se precisar de um atendimento mais socorro, com mais abrevidade, com mais ausência. portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu que até bem pouco tempo desconhecia isso como cidadãos voluntários. Já ouvia falar, mas eu não tinha certeza. Hoje, eu tenho certeza que eu estou fazendo justiça para aqueles que, voluntariamente, prestam enorme serviço em nossa cidade. Está bom? Muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre aqui em nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Jair Assaf. Continua em discussão o projeto de lei substitutivo 1-2019, a UPL 74-2019, do nobre vereador Jair Assaf. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência, vereador Tinha, dispõe de 15 minutos. Presidente, boa tarde a todos. A imprensa, cadê a imprensa? Ah, está representada em um. A imprensa, sempre representada pelo senhor aqui mais tarde, então, quero saudar aqui a imprensa pelo meu grande amigo. E saudar aqui a presença dos vereadores, o presidente na sua volta, mais bonito, mais magrão. Eu acredito, meu presidente, mais magro, magro, magrão, magrão, mais fino, já não tem, já não tem aquela, aquele estilo de churegue, não é? Está mudando. Agora quero ver quem vai falar isso, Tinha. Quem vai falar que é churegue? Também eu vou defender, presidente. Como defendi o governo Lápas até esses dias. Tinha, Tinha, vai para o tema, vai para o tema. Vamos para o tema aqui, presidente. Presidente, vamos lá. Vamos lá, presidente. Presidente, olha, o senhor Jair, o senhor está de parabéns, viu? O senhor está de parabéns aí pelo projeto, pela lei. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que reconhecer aquilo que é de bom na cidade. O senhor falou, de um ano e pouco para cá, conheceu os meninos aqui da brigada. Eu já conheci um pouco tempo atrás, em 2013, Ferreirinho, o comandante, quando eu virei secretário do esporte lá no governo Lápas, ele me procurou na secretaria, que precisava ir do espaço, do local. Nasciam-se um problema gravíssimo, que era aquela piscina do 18, onde o povo invadia a fim de semana e tinha o risco ali de morrer alguém afogado. Mas o povo invadia, porque ele queria uma água para um lazer. E o Ferreirinho começou a me ocupar daquele espaço, fazendo curso lá, de sábado e domingo, então, quer dizer que espantava o povo de invadir. E, ao mesmo tempo, também passou mais um ano e ele precisava do espaço. Eu, como secretário, falei com o prefeito e cedemos àquela parte de cima onde tinha o centro do... Onde que era o estádio de futebol, onde que está hoje o centro de treinamento do Aldax, o Enzo Piteri. E, ali, ficaram com aquela parte de cima, foram tomando de conta e, assustando um pouco, muita coisa, criminalidade, mercaderia roubada que também escondia, não era só no Rochidale, mas escondia uma mercadoria roubada ali também, porque o povo aproveitava essas áreas públicas para esconder, porque tinha uma segurança maior. Quando eu cheguei na secretaria, até droga passavam lá no prédio, no ginásio Liberate. Então, vocês imaginam como que era a coisa. E, ali, ele tomou de conta e começou a melhorar. E, pela minha surpresa, depois, quando veio o Delbo Teruel, eu queria tirar vocês de qualquer jeito, mas já tinha a concessão para o seu Mário, que era do Aldax, o Aldax permaneceu lá, o Delbo tirou da ideia da cabeça dele, não sei por que, acabar com as coisas que estavam funcionando, porque naquele período o Delbo tinha uma sequência de uns seis, oito meses, um ano, que ele ficou na secretaria de esporte só para acabar o que tinha de bom no esporte. E vocês eram uma coisa as boas que estavam no esporte. E eu gostava. Então, presidente, parabenizo o senhor Jair e, ao mesmo tempo, presidente, nós começamos a ter uma lei. Nós temos um problema gravíssimo aqui nessa casa, que nós não temos alvarado corpo de bombeiro. Já pedi para o prefeito intervir, ele prevaricou, protocolei o mistério público e estamos esperando agora um resultado. Mas nós poderíamos, até interlitar isso aqui, poderíamos contratar dois bombeiros deles para tomar conta desse plenário durante as sessões de terça e quinta. nós podemos contratá-los. A lei aqui o permite. É uma forma de segurar e de incentivar e financiar esses bombeiros civis. Porque o bombeiro civil, ele não financia. Eles têm e precisam de ajuda. Então, não tem coisa melhor para dar segurança também aqui para o público e para os nobres vereadores. Já que o prefeito não teve coragem aqui e prevaricou de não vir interditar aqui e muitos outros lugares que também não interditou. Então, aqui, pelo menos, nós teríamos uma garantia para o povo que está vindo aqui acompanhar as sessões, vir aqui visitar um gabinete. O prédio novo, ele tem bombeiro. O prédio velho, não tem. Então, nós temos que tomar esses cuidados também. Então, acho que as coisas, nós temos que estar falando para ir consertando as coisas erradas. E minha mãe ensinou. Antes de nós falarmos do próximo, consertamos a errada dentro de casa. Então, eu tenho que consertar a nossa. Então, presidente, aqui é um apelo que eu faço, contratar, vamos contratar aqui dois bombeiros desses civis para poder aqui acompanhar essas sessões de terça e quinta ou na extraordinária que assim eu estiver. Não para proteger vereador, não. Pelo contrário, eu estou preocupado aqui com a população que vem aqui assistir, como está aqui hoje, o plenário cheio. Eu tenho preocupação, assim, com as pessoas que estão aqui. Porque esse povo, esse povo não pode acontecer nada com ele. porque esse povo que vota em vereador, vota em prefeito, vota em deputado, vota em tudo que está aí para votar, porque o nosso regime é esse e é o povo que tem que votar. Então, é desse povo que nós temos que cuidar. E que, aliás, não é, presidente? Na sua volta hoje, o meu tio apareceu hoje aí de novo para presidiar o senhor, viu? Ele está ali, na frente do chupacabra. Olha lá, olha aí, chupacabra da frente. Ele está lá, veio hoje visitar, o presidente votou hoje, ele veio te visitar, presidente, nosso tio. Então, presidente, essa é a minha fala e dizer que está vindo de boas mãos. Jair, parabéns, viu? Parabéns pelo projeto. Tenho o meu voto. Obrigado, nobre vereador Tinha. Vou convidar o nobre Débio Teruel para compor aqui com a gente aqui, o secretário de administração do prefeito Rogério Lins. Seja bem-vindo, Débio. Débio foi presidente dessa casa, foi vereador aqui nessa casa. Seja bem-vindo, Débio. O vereador Tinha falou muito bem de você, quase agora. É. Continua em discussão o projeto de lei substitutivo 1 de 2019 ao PL 74 de 2019. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao senhor secretário, vereador Daniel Matias, que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Sim. Vereador Alex, vota sim. Vereador Tony Olo. Sim. Vereador vota sim. Vereador Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista, comunidade. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias, vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Sr. Presidente, 14 vereadores votaram sim. Aprovado o substitutivo 1 de 2019, ao PL 74 de 2019, do nobre vereador Jair Assaf, com 14 votos favoráveis. em redação final. Sr. Presidente, enquanto sob a mesa, o requerimento do novo vereador Tony Olo, para que possa ser incluído na ordem do dia, para a presente sessão, para discussão e votação, com preferência, o PL 148 de 2018, da Prefeitura do Município de Osasco, 148 de 2018, da Prefeitura do Município de Osasco, e a emenda desse projeto também, com preferência. Está em votação o pedido da inclusão do PL 148, da PMO, pedido do líder e do prefeito, do nobre vereador Tony Olo. Os vereadores favoráveis, como estão os contratos se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 148 de 2018, dispõe, sob a concessão do uso das áreas que especifica a cooperativa do trabalho dos coletores de coleta seletiva, triagem, comercialização de materiais recicláveis e prestação de serviços. Está em discussão o PL 148 de 2018, da PMO. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novembro. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Sr. Presidente, vereador Ribamar, saúdo Vossa Excelência, os demais membros da mesa diretora, saúdo os meus colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, saúdo os funcionários da casa. Quero saudar, de modo muito especial aqui, parabenizar o comandante dos bombeiros voluntários, Osmar Augusto Ferreira, sempre parceiro da cidade de Osasco, já várias atividades, a gente sempre encontra ele, já uma figura bem conhecida dentro das atividades que a gente vê na cidade de Osasco. Da mesma forma, o Espetal-Geral dos Bombeiros Voluntário, Moisés Felipe. Eu fico muito feliz com a apresentação do projeto que o nobre colega vereador Jair Assaf apresentou e nós tivemos a oportunidade de votar, pois é uma forma da gente reconhecer verdadeiramente o trabalho desses voluntários, dessas pessoas aí que têm feito já muito pela cidade. e eu tenho certeza que, com essa lei, ainda irá fazer muito mais. Eu passo muitas vezes aqui próximo onde era a base da SAMU e vejo ali, muitas vezes, treinando ali, trabalhando com um cão, um cachorro policial ali, fazendo um trabalho ali, fazendo... Então, você vê que estão sempre em atividade, estão sempre ali dispostos a aprender e ajudar a cidade de Osasco. Então, parabéns ao nobre colega e vereador Jair Assaf. Mas, senhores vereadores, colegas vereadoras, eu estou aqui apresentando este projeto que já está na casa desde 2018, que é o projeto que concede o uso de áreas que especifica a cooperativa de trabalho, dos catadores de coleta seletivo, triagem, comercialização de materiais recicláveis e prestação de serviços, a Cooperareis, a cooperativa de catadores cooperando com a natureza, cooperativa Copernatus e a cooperativa de catadores preservando o mundo e a Copermundi e da outras providências. Então, este projeto já estava aqui na casa desde setembro do ano passado, passou por várias comissões, houve a necessidade de uma atualização de endereço, porque um dos endereços estava divergente com o apresentado no projeto, isso foi alertado pela Comissão de Obras, por isso que é importante passar por todas as comissões, eles fazem uma análise criteriosa, tanto que encontrou aqui uma divergência no nome de uma rua. Mas, há uma necessidade, portanto, de que a gente vote o mais rápido possível. Esse projeto que... Vou pegar a minha cópia aqui. Mas, esse projeto das cooperativas, ele tem como objetivo a concessão do uso de áreas que especifica para as cooperativas de trabalhadores e catadores de coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais, reciclável e outros serviços. A Lei nº 12.305, de agosto de 2010, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz inovação para a gestão de resíduos sólidos no país e prevê a integração entre os entes diferentes federados. Atribui papel central à responsabilidade compartilhada entre os diferentes setores da sociedade e determina a necessidade de elaborar os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, como instrumento participativo fundamental à concretização da política pública no município. No nosso município, as políticas públicas referentes à gestão de resíduos sólidos, elas se enquadram no programa Osasco Recicla e possuem caráter intersetorial a fim de potencializar efetivamente as ações. Essas ações visam, sobretudo, a construção de estrutura das centrais de triagem, com dotação de infraestrutura necessária para a operação e armazenamento. Então, visando fortalecer a atuação do programa em questão, a Prefeitura do município de Osasco e o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, firmaram um contrato para concessão e colaboração financeira não reembolsável destinada a promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis e gerar benefícios ambientais por meio da ampliação do programa de coleta seletiva. Dentro das obrigações que cabem ao município, constava o dever de firmar, com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que serão beneficiadas com os recursos previstos no projeto, instrumentos jurídicos adequados para formalizar a utilização pelas cooperativas dos imóveis, edificações e benfeitorias, nos quais serão realizados investimentos com recurso do contrato, com prazo não inferior a 20 anos, prorrogável por igual período. Foi editado decretos permitindo o uso de próprios municipais naqueles descritos, porém, não foram aceitos pelo BNDES. que entendeu que havia precariedade nessa alegação, elaborado nos termos do artigo 109 da lei orgânica. Então, porém, para que ocorresse essa negativa do BNDES, para catar os decretos elaborados, e para atender a tal demanda, foram encetados estudos e consultas que restou no entendimento de elaborar-se esse projeto. Então, considera-se, por fim, que a concessão do direito real de uso, salvo ao guardado o patrimônio da administração, evita a alienação de bens, pois tal outorga que se fazem necessárias, ante os relevantes interesses públicos, que vão em encontro ao preceito contidos na lei federal, número 12.305, 2010, da lei de resíduos sólidos, e a lei municipal do programa Osasco Recicla, número 3.978, que dispõe sobre aprovação do plano municipal de gestão integrada, e também para atender o contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável, firmado entre o BNDES e a administração municipal. Então, diante disso, não coube outra situação, senão a prefeitura encaminhar este projeto para essa casa, que analisou uma das cooperativas que nós temos. Ela fica localizada na Rua Colina do Oeste, lá no Portal do Oeste, número 13, e outra delas fica no Balão do Retorno da Rua Henkel, no Industrial Anhanguera, e a terceira fica ali na Rua Alfredo Benicasa, sem número, no Jardim Iguaçu. Então, são três unidades de coleta seletiva, e eu peço, portanto, aos meus colegas vereadores, esta votação é em primeira votação, ela sofrerá a segunda votação, provavelmente em data a ser designada pelo presidente, e eu peço, portanto, aos meus colegas vereadores o voto favorável ao presente projeto. Esse projeto necessita de maioria qualificada, então eu peço aos colegas vereadores a votação favorável ao presente projeto. Agradeço, senhor presidente, por enquanto. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Continua em discussão o PL 148 2018 da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao senhor secretário, Daniel Matias, que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereador Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista, comunidade. Sim. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Alocadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias, voto sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Doutora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Presidente, pode votar sim. Voto sim. Presidente, vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha, vota sim. Vereador Nida, pizzaria. Vereador Toniolo, como vota? Vereador Toniolo, vota sim. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 148 2018 da PMO, com 14 votos favoráveis. Tem que fazer coraçãozinho para a oposição mesmo. Senhor presidente, esse projeto contém uma emenda. A emenda 1 ao projeto de lei número 142 2018. Substituam-se os artigos 1º, 2º e 3º do projeto de lei número 148 2018, com as seguintes expressões. Artigo 1º, local, Rua Colina do Oeste, número 13, do Portal do Oeste. Artigo 2º, local, balão de retorno da Rua Enquel, por local, balão de retorno da Rua Enquel. Artigo 1º, número 80, industrial, em Anguera. Artigo 3º, local, Rua Sancho Lucas Gomes, por local, Rua Alfredo Benisca, sem número, Jardim Iguaçu. Está em votação a emenda 1 de 2019, do nobre vereador Tony Olo, ao PL 148 2018 da PMO. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicita ao seu secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, vereador Alex vota sim. Vereador Tony Olo, vereador vota sim. Vereador Ana Paula, vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade, vereador Batista. Vereador Cláudio da Alocadora, vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso, vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Batista Comunidade, vereador vota sim. Vereador De Paula, vereador Jair Assaf, vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco, vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz, vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf. Vereadora Doutora Regia, vereadora vota sim. Vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha de Ferreira, vereador vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Nobre presidente, 14 vereadores votaram sim. Aprovado a emenda 1 de 2019, do novo vereador Tony Olo ao PL 148 de 2018 da PMO, com 14 votos favoráveis. Em primeira discussão. Senhor presidente, enquanto sob a mesa, pedido de inclusão na ordem do dia para a votação com preferência do novo vereador Tony Olo para a votação do PL 61 de 2019 e do PL substitutivo nº 6 de 2019 ao PL 30 de 2019, ambos da Prefeitura Municipal de Osasco. Está em votação o pedido de inclusão na ordem do dia do nobre vereador Tony Olo, o PL 61 de 2019 ao PL substitutivo nº 6 de 2019 e ao PL 30 de 2019, ambos da PMO, com preferência. Os vereadores favoráveis, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Projeto de lei nº 61 de 2019, de autoria da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre a instituição de carteiras de identidade funcional aos guardas civis municipais de Osasco e das outras providências. Está em discussão. Está em discussão o PL 61 de 2019, não havendo quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem. Questão de ordem. Para encaminhar. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Saudar os vereadores, salvar mais uma vez aqui, bombeiros civis da nossa cidade. Presidente, imprensa aqui presente, amigos que visitam a Câmara Municipal. Senhores vereadores, eu pedi para o vereador Tony Olo, até que eu pudesse falar um pouco sobre esse projeto, presidente. O que nós estamos tratando hoje aqui é a criação de uma nova funcional para os guardas da nossa cidade. Primeiro, eu entendo que hoje é um presente para a Guarda Municipal, visto que hoje se comemora o Dia do Guarda Civil. E acho que, mais importante ainda, a Câmara aprovar esse projeto e entregar para eles, vereador Cláudio, uma nova funcional. Essa nova funcional foi encaminhada à Câmara Municipal pelo secretário de Segurança, o coronel Virgulino, junto com os técnicos ali dentro da secretaria. Mais uma vez, o nosso parabéns ao comandante Raimundo. E nós tínhamos uma funcional dos guardas que, muitas das vezes, até numa ocorrência, quando ele ia apresentar a funcional dele, se descartava a funcional dele, Sandro, e preferia que ele apresentasse o próprio RG dele, por ser um documento como se fosse uma folha de papel mesmo, papel de pão, vamos deixar claro aqui. E hoje não, eles vão receber uma funcional com vários itens de segurança. Nesse documento, vereador Ana Paula, vai constar RG, CPF, vai constar os dados dele, vai constar o número do porte de arma dele. E esses itens, vai ter lá vários itens que vão comprovar que aquela funcional é válida no território nacional. Até mesmo numa viagem para fora do Estado, fora do Estado, ele também, vereador Mário, vai poder apresentar essa funcional. Quando a gente fala da valorização do servidor, vereador Cláudio, é mais um passo que nós damos hoje para a questão da segurança da nossa cidade. Como um guarda que tem a sua função, tem o seu poder de polícia, não tem uma carteira funcional digna para apresentar em ocorrência, muitas vezes quando chega na delegacia. E esses itens aqui, ela vem mais uma vez valorizar e dar credibilidade a esses profissionais que estão hoje no dia a dia da nossa cidade. Eu fico muito feliz, eu li aqui, até pedi para encaminhar, o tempo é curto, mas eu fiz questão de ver item por item, vereador Rogério Santos, para a gente entender, papel moeda também vai ser impresso, ele vai ter um fato importante, vereador Alex, que na digitalização vai ter o nome do comandante e também a assinatura do comandante da guarda digitalizado, e se ocorrer qualquer ocorrência que desabone a conduta desse guarda, ele será recolhido a essa funcional dele. Eu queria só fazer uma correção, que logo quando esse projeto entrou aqui na Câmara, fizeram uma matéria no jornal, e acho que eu me recordo, acho que foi o Diário da Região, que falou que, através dessa funcional, os guardas poderiam agora andar armados, estando de folga. Não é isso. Eles já andam armados quando estão de folga, ou quando estão sem uniforme. O que vem é que essa funcional também tem um item que fala sobre o porte de arma que ele tem, porque ele teria uma funcional e ele teria um porte de arma, uma outra funcional do porte de arma. Vamos fazer a junção, e ele vai ter numa funcional toda a identificação dele e toda a avaliação para que veja que aquela funcional mesmo é verdadeira, é válida em todo o território nacional. Então, parabéns à Guarda Civil, parabéns ao Coronel Virgulino, e parabéns também à cidade de Osasco, que dá mais um passo modernizando, valorizando, esses profissionais que estão aí na rua, cada dia a mais, buscando melhorar a segurança de uma cidade. Importante destacar, vereadora, que eu sempre falo isso, a ação do policial na rua, ele socorre até mesmo aquele que tentou tirar a sua vida, porque é a profissão dele cuidar dessas pessoas. Então, peço voto dos senhores vereadores, e peço desculpa não esclarecer melhor, acho que o tempo já é o suficiente, mas que possamos apreciar e dar nossos votos favoráveis. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, nobre vereador Josias. Continua em discussão... Continua em votação o PL 61 de 2019 da PMO. Solicitar o seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Sim. Vereador Toniolo vota sim. Vereador Ana Paula. Sim. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Sim. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Sim. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador Doutora Doutora Régia. Doutora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Pedro. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 61 de 2019, com 13 votos favoráveis. Em primeira discussão. Projeto de Lei Substitutivo nº 6 de 2019 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 Projeto de Lei Substitutivo nº 7 de 2019 Projeto de Lei Substitutivo nº 7 de 2019 mas aí ela fez uma indicação ao senhor prefeito então esse projeto substitutivo ele está vindo como uma indicação da vereadora Lúcia da Saúde que tem como objetivo autorizar o translado de animais domésticos e pequenos portes nos transportes coletivos do município de Osasco ocorre que nós criamos dois hospitais veterinários na cidade de Osasco um na Zona Norte outro aqui na Viliara então seria de bom entendimento que se também permitisse o translado desses animais porque nem todas as pessoas que tenham o seu animalzinho o seu pet ele tem condições ou carro ou de pagar um Uber se ele vai lá, que é um hospital gratuito que vai atendê-lo gratuitamente então nada mais justo de que ele pegue em um coletivo e possa levar é lógico, ele respeita tem uma regulamentação que ele é obrigado para conduzir os seus animais eu como não vim discutir o projeto em si mas ele deverá obedecer a seguinte determinação o animal deve ser conduzido no transporte coletivo nos dias úteis o animal poderá ser transportado nos horários de pico no caso de estar agendado procedimento cirúrgico ou casos de emergência o animal deverá pesar até 10 quilos estar acondicionado apropriadamente em contêiner de fibra de vidro ou material similar resistente sem saliência pretuberância e prova de vazamento então tem que ser limpo alimentado enfim para evitar justamente o translado de qualquer forma então ele tem uma regulamentação e o translado deverá ocorrer sem prejudicar a comunidade e segurança dos passageiros e terceiros ou seja não dá para pegar um pitbull colocar dentro do carro e levar ele que ele vai criar uma chacina dentro do ônibus ali pode apesar que pitbull muitos deles são muito dóceis eu conheço alguns aí mas há uma necessidade então esse 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 projeto ele atende justamente isso daí devido a criação do hospital veterinário público que localiza imprecedivelmente de transporte público é necessário que os munícipes possam se adequar tendo acesso aos centros de atendimento para seus animais vale ressaltar ainda que no estado de São Paulo já vigora uma lei de 16 mil número 16.930 de janeiro de 2019 que autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte nos trens metrôs VLTs e ônibus intermunicipais assim sendo esse projeto de lei irá viabilizar a necessidade de integração do sistema de transporte metropolitano dos animais de pequeno porte propiciando aos beneficiários aos munícipes de Osasco e de toda a região por isso que o executivo prefeito Rogério Lins encaminha esse projeto substitutivo como eu disse aqui que cabe coube aqui uma indicação da vereadora Lúcia da Saúde outros colegas vereadores também já batalharam por isso já fizeram essa apresentação e eu peço portanto aos meus colegas vereadores o voto favorável do presente projeto para que a gente possa permitir o translado desses pequenos animais até as clínicas de atendimento e o hospital veterinário agradeço seu presidente era isso e agradeço a todos os senhores vereadores que já votaram nos projetos aqui apresentados e que tenho certeza que irão ajudar na votação deste obrigado novo vereador continuem votação o PL substitutivo 6 de 2019 ao PL 30 de 2019 questão de ódio caminhar presidente vossa excelência expõe de 5 minutos é boa tarde presidente olha acho que é importante sim o projeto que eu já tive essa lei que foi para o prefeito mas ele não sancionou em 2017 acho que no momento ele não tinha esse interesse de não tinha hospital aliás disso que eu queria conversar sobre hospital acho que nós temos que começar a parar nessa cidade nessa casa de falar que nós temos hospitais veterinários nós não temos hospital veterinário nós temos os pequenos serviços que funciona de segunda segunda a sexta-feira das oito a dezessete e que eu tenho ainda a ter muitas coisas ainda a esclarecer sobre o atendimento é um atendimento que já iniciou bom mas não é hospital hospital aquilo que funciona 24 horas funciona sábado e domingo mas esse pequeno serviço que nós damos para os nossos cãezinhos é só de segunda a sexta e quando eu vejo aqui viu presidente desse próprio hospital que diz ser hospital quando o prefeito aqui ele diz que tem 500 consultas veterinárias mensais na edição de homens de 1587 em digital do chamamento público 01-2018 ele diz que nós atendemos 100 consultas dias se nós botar 100 dias quanto isso vai dar 2 mil consultas então eu não sei quem está trabalhando de graça aí não viu tem alguma coisa errada aí nessa situação toda que eu acho que nós temos que começar também consertar eu acho que os cãezinhos precisam os cãezinhos precisam do tratamento como também o ser humano também tem esse direito e também viu presidente já que os cãezinhos tem direito a andar de graça nos ônibus cadê as isenções dos velhinhos de 60 anos que o prefeito brigou na justiça cadê cadê os nossos velhinhos cadê os nossos velhinhos que estão em casa o meu tio que está ali sentado aqui na tribuna ele tem o direito de andar de ônibus acima de 60 anos como diz o estatuto do idoso e nessa casa não se defende o prefeito não se defende aliás teve uma lei aqui minha e do nobre vereador Jair Assaf em conjunto que essa lei autorizava os 60 anos o prefeito com as empresas levaram até o tribunal de justiça para poder derrubar a lei e conseguiram derrubar aí mandaram para essa casa presidente aí um tal de bilhete único que é outra maior enganação eles estão fazendo um bilhete integrado para dar mais de 20 milhões 21 milhões para as empresas de ônibus olha um integrado que você desce do ônibus faz seu serviço volta para tomar ônibus você não pode pegar o mesmo ônibus da mesma linha é uma coisa absurda então não faça isso não engana o povo como diz um amigo meu aí o bilhete único aqui do prefeito Rogério Lins que não passa de uma integração ele não passa da Viliara você sabia disso Claudio? ele não consegue eu nunca vi é tanta mentira em torno é tanta publicação de enganação que a gente não sabe o que é verdade mas é mentira nessa cidade mente quando diz que é um hospital que não é um hospital mente quando atende 2 mil pessoas não atende 2 mil pessoas eu não acredito que tem lá essa ONG que está lá dentro a sua OS é atendendo 2 mil cãezinhos recebendo por 580 a idória de doido acho que não bate então estou falando aqui dados oficiais então acho que a indicação respeito viu Lúcia a indicação sua mas o projeto era meu e ele não sancionou eu não sei o que você fez para ele mandar esse projeto para casa porque no momento que ele tinha ele achava que isso não era interessante para as empresas de ônibus eu não sei como ele convenceu isso as empresas de ônibus atender os cãezinhos nossos dentro das suas casinhas e que aliás esse projeto presidente ele é muito importante ele é muito importante desde que o prefeito cumpra a lei que aliás nessa cidade ele não cumpre lei porque até agora ele não fechou a câmera ele não cumpre lei então ele não cumpriu a lei até agora que é uma lei desse nobre vereador que dá o direito às pessoas doentes receber os seus cãezinhos ela vai cair de encontro vai ajudar vai encaixar mas ele tem que cumprir a lei fazer a outra lei ser cumprida também porque ele não preparou o hospital municipal e as UPAs a receber então fica difícil aí fica fazendo projetos projetos leis 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 que não passa de um projeto que faz a politicagem sabe a politicagem que eles dizem da nossa CPI sabe a CPI que morre mais de 100 pessoas aí no hospital e diz que é mentira e é eleitoreira então é essas coisas que nós não entendemos nessa cidade é o caso que nós vimos hoje do porto esportivo do Airosa a mentira que soltaram lá pagaram 1 milhão 180 a caixa econômica pagou para a construtora o campo está lá do jeito que está pode concluir presidente então presidente é quando a gente estica aqui presidente vai esticando isso aqui parece uma teia de aranha sabe e vai indo vai indo é tanta mentira desse governo é tanta mentira que a gente não sabe o que é verdade mas não deixe o seu mérito viu Lúcia o mérito que vem da sua indicação pelo menos você convenceu ele do nosso projeto então você convenceu porque eu tinha ele atrás então tá bom foi vetado ele veta ele veta tudo ele veta ele diz que adora oposição mal oposição que vota projeto aqui para ele mas o que é lei ele não quer sancionar mas tudo bem quem perde com isso a cidade não somos nós Lúcia Lúcia tá de parabéns e vamos aí presidente manda ele acertar isso aqui presidente vamos parar de falar do hospital veterinário que a gente não tem hospital veterinário nessa cidade obrigado novo vereador continua em votação o PL substitutivo 6 de 2019 é o PL 30 de 2019 a votação é nominal solicita o senhor secretário que faça a chamada dos novos vereadores para a votação atenção senhores vereadores para a chamada para a votação vereador Alex da academia na presidência não vota vereador Toniolo vereador Toniolo vota sim vereador Ana Paula vereadora vota sim vereador Batista Comunidade vereador vota sim vereador Cláudio da Locadora vereador Cláudio vota sim vereador Daniel Matias vota sim vereador Doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereadora vota sim vereador De Paula vereador Jair Assaf vereador vota sim vereador Ricardo Silva vereador Rogério Santos vereador vota sim vereador Josias da Juco vereador vota sim vereador professor Mário Luiz vereador vota sim vereador Pelé da Cândida vereador Ralph vereadora Doutora Régia vereadora vota sim vereador Didi vereador Ribamar vereador Ribamar vota sim vereador Tinha de Ferreira nove vereador Tinha como vota vereador vota sim vereador Nida Pizzaria senhor presidente treze vereadores votaram sim foi está aprovado o PL substitutivo 6 de 2019 ao PL 30 de 2019 por 13 votos favorável solicito aqui o senhor presidente que assuma o seu lugar questão de ordem presidente questão de ordem vereador quero agradecer aqui os meus pares e dizer que esse projeto realmente quando foi feito em junho de 2017 que foi para beneficiar as pessoas de baixa renda que não consegue pagar o seu transporte particular e dizer também vereador Tinha que até no avião e não precisa ser de caixa o animalzinho o cachorrinho ele vai no colo ou nos pés do passageiro tá bom só para informar a vossa pessoa ok muito obrigada senhoras vereadores obrigado nobre vereadora Lúcia da saúde solicitar ao seu secretário Daniel Matias que faça a verificação de quórum atenção senhores vereadores para chamada vereador Alex da academia vereador vereador Tony Olo vereadora Ana Paula vereadora presente vereador Batista Comunidade vereador Cláudio da locadora vereador Daniel Matias presente vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da saúde vereador De Paula vereador Jair Asaf vereador Ricardo Silva vereador Rogério Santos vereador presente vereador Josias da Juco vereador professor Mário Luiz vereador Pelé da Cândida vereador Ralf vereadora doutora Régia vereador Didi vereador Ribamar a presidência é presente vereador Tinha de Ferreira vereador Nida Pizzaria senhor presidente quatro vereadores presentes não havendo número regimental declaro encerrada a sessão da ordem do dia agradecer aos senhores vereadores o público presente a todos os funcionários desta casa e até quinta-feira se assim Deus nos permitir e até quinta-feira